Primeiro evento, Cristiano, técnico Juan Carlos Osório. Que legal, quer ter você com a gente aqui na N Esportes para mais um grande jogo do Campeonato Paranaense. Em Londrina, no Estádio do Café, um dos grandes duelos do estado para Londrina e Atlético. Dois dos maiores campeões paranaenses em todos os tempos, frente a frente nesta abertura da fase de quartas de final do Paranaense 2024. Estamos dando aquela passeada por Londrina, já chegamos ao café e você está vendo que é uma grande presença de público. Mas se você não pode ir ao café, você atleticano, você torcedor do Tubarão, vem com a gente aqui na N Esportes. Já são mais de mil aparelhos conectados. Deixe seu like no vídeo no YouTube, compartilhe esse vídeo, escreva para cá como muita gente já faz. Eu estou ao lado de Rafael Morientes nesta transmissão. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Napa? Um abraço para você e para todo mundo que está ligado conosco na N Esportes. É uma honra fazer essa transmissão ao seu lado, um sonho realizado, inclusive. E que bacana ver o torcedor presente no Estádio do Café. Um campeonato que começou com muitas dúvidas, muitas incertezas. Hoje o Londrina tem um padrão tático, é um time que tem um técnico com ideias muito claras do que é dos seus comandados e que vai para cima do Furacão. Já o Furacão a gente tem algumas incertezas, né? O principal delas é o atacante Mastriani. Por que não começa jogando com um atacante que é artilheiro matador? É o cara do time, o torcedor gosta muito e está sendo inclusive encostado aí pelo técnico do Furacão, o Colombiano Osório. É, Mastriani não começa o jogo. A gente vai ver um destaque de cada equipe. É começar pelo Londrina. O Tubarão aposta muito em Carlson, um dos artilheiros do campeonato. Ele que é o segundo jogador com mais gols na competição, tem cinco gols marcados atrás apenas do Robson do Curitiba. É uma grata surpresa desse elenco aí do Tubarão, né? Ah, ele já vem mostrando desde antes do campeonato começar. Veio com credenciais, né, do que ele já fez na carreira. É um jogador que o próprio Emerson pediu e tem correspondido dentro do campo. A gente costuma dizer que o jogador quando veste a camisa de um time ou de outro tem essa mística, essa magia, mas o Carlson parece, eu vou te falar, que nasceu para vestir essa camisa azul e branca, né? Do lado do Atlético também a nossa equipe destaca um jogador e hoje é o Dijorio. O argentino de 27 anos marcou duas vezes contra o São Joséense e surpreendentemente tomou a vaga do Mastriani nesse jogo. Alguma coisa ele tem, né? É bom jogador, a gente conhece pouco porque chegou para o futebol paranense, para o futebol brasileiro recentemente, mas tem credenciais e pode fazer muito mais do que ele fez até aqui. Gostaria de vê-lo junto com o Mastriani. Sou viúva do Mastriani? Sou sim, com muito orgulho porque eu gosto de jogador bom. Jogador de qualidade tem que pôr para jogar. E nós vamos até o Estádio do Café, nossa equipe está completa hoje. Estamos vendo a chegada do torcedor do Tubarão ao Estádio do Café. Tem torcedor do Atlético também por lá e quem está por lá é Guilherme Moreira. Tudo bem, Gui? Boa tarde. Bom, estádio está com uma boa movimentação, uma expectativa de mais de 10 mil pessoas aqui no Estádio do Café. Teve promoção de ingresso de 20 reais até uma hora desse sábado. A torcida correspondeu, torcida Londrina amiga da torcida do Atlético, clima de paz e um calor danado aqui no Estádio do Café, 33 graus. O Londrina está embalado no Campeonato do Paranense e não perde a três jogos com duas vitórias consecutivas. Para essa partida, duas mudanças. Luiz Felipe, zagueiro, Riquelme, volante suspensos. Entram Davi na zaga e Vitor Hugo no meio do campo. Falei com o técnico Emerson Ávila, que avaliou como que pretende vencer o Atlético e sair com uma vantagem aqui dentro de casa. Vamos escutá-lo. A nossa equipe vem num momento bom. Vencemos os dois últimos jogos contra adversários também difíceis. E a expectativa é melhor possível, que a equipe entre com personalidade, saber da importância do primeiro jogo, se jogar bem, de forma segura. E fazer uma partida que a gente consiga mostrar as nossas virtudes e diminuir ao máximo a possibilidade de erro. Já o Atlético é o único time invicto nesse Campeonato Paranaense. Esse está embalado, terminou na primeira colocação da primeira fase. Mas tem aquela questão do rodízio do Osório. Ninguém sabe o que vai acontecer com o time de um jogo para o outro. E dessa vez não é diferente. Ele colocou o Matheus Gamara na zaga. O lateral, o Léo Godói também na lateral direita. Em compensação, tem os retornos do Eric, do Fernandinho e do Canóbio. Para essa partida, a grande novidade é o Diório no ataque. Conversei com o técnico Osório, que falou também dessa expectativa para essa partida. E garante que o time de hoje aqui, nesse calor, vai ser muito forte para enfrentar o Londrina. Vamos escutá-lo também. Um equipe forte, mas com alternativas. Respetando a Londrina e o clima. Muito quente. Muito. E um bom time. Então vamos apresentar um bom equipe. Com jogadores de seleção, como Vento, Convocado, no caso de Agustin. E também vamos dar continuidade a nossos próprios atletas. Caí, que inicia de novo. Matzon, Filipinho. Segunda, vem do Ponte Preta. E foi importante para nós. Então, é um jogo muito, muito importante para o clube. O primeiro jogo do mata-mata, como dizem vocês. O principal objetivo é deixar a llave aberta aqui e poder rematar em casa. E vamos tratar de fazer isso. Muito bem. Ouvimos o Osório antes, o Emerson Ávila. E você que está com a gente vai deixando seu recado aqui na área de comentários. Como o Vital, o Adriano e o Francisco, que são atleticanos em Curitiba. O Lúcio Machado está curtindo o jogo. O Francisco da Costa, o Joe Campos, o Vitor, que é torcedor do Fortaleza. E está hoje vendo o jogo com a simpatia para o Londrina. Franco Pisato, Bernardo, Mariana, muita gente aqui nos comentários. Passamos de seis mil aparelhos conectados. Vestiários do café para Londrina e Atlético. Você aqui, enquanto a gente ouvia a entrevista, falava... E ainda tem o Sapele no banco. Fala a verdade, cara. É assim, aqui a gente tem liberdade para falar o que pensa, enfim, com respeito a todo mundo. Mas assim, quando eu vejo o Atlético e as escalações do Osório, lembra a minha ida aos restaurantes japoneses. Tem muita coisa, é muita opção. Eu quero pegar tudo. Ele tem muita gente boa, de qualidade. E ele acaba se atrapalhando porque ele quer usar todo mundo e quer fazer esse rodízio que não cabe. E tem que colocar quem está melhor para jogo. E na minha opinião, posso estar errado. Tem muita gente boa no banco de reservas. É, o Duri, quando você não sabe escolher, escolhe sempre a mesma coisa. Eu vou no buffet de sorvete e só pego flocos. Não pego outro sorvete. Não consigo pegar outro. O pistache nunca experimentou? Não. É bom? Na próxima eu vou. Banana é bom também, né? Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem pra cá, pra você conseguir enxergar alguma coisa ali. E agora a execução do hino do Estado do Paraná. E agora a execução do hino do Estado do Paraná. E agora a execução do hino do Estado do Paraná. Tiago Enes, Davi Dallan e Pedro Cacho, improvisado na esquerda. Martan, Vitão e Rafael Longini. Everton Moraes, Calisson e Peu. Este é o time do Emerson Ávila. Na teoria, o Cacho pode fazer até um terceiro zagueiro, né? É muito bem visto. Inclusive com bons olhos essa escalação do Cacho por ali, viu? Vamos ver o furacão, então, de Rocalos Osório com Bento no gol. E aí, na verdade, são três zagueiros, né? Madson, Tiago Heleno e Kaique Rocha com o Filipinho jogando ali pelo meio. Eric Coelho que podem, um dos dois, ocupar a lateral direita. Christian Fernandinho Canóbio que deve cair mais pela esquerda. E o de Chorio, este é o time do Osório. Dá nó na cabeça de todo mundo, Mônica. Inclusive em mim, o Coelho sempre foi um atacante, um ponta. Tá certo que alguns jogos o foi bem utilizado, até com o Felipão como ala pela direita. Mas, enfim, o Eric vai jogar por ali, o Felipinho vai cair também pela direita. Não sei, vamos ouvir. Daqui a pouco a gente vai saber tudo isso. Kleber Gonçalves Silva, apita, auxiliado pelo Leandro Glogoski e pelo Luiz Henrique Amadori. Este é o conjunto de arbitragem para esta partida. Você com a gente aqui na N Sports está acompanhando. Estão ali os dois capitães, Rafael Longuini e Thiago Heleno. Capitão do Furacão no Centenário do Clube. É, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do Atlético. Agora, o Longuini já tem muito carinho dessa torcida do Londrina. Ele tem jogado muita bola. O Longuini é aquele ditador, o cara que pode jogar. O ritmo é ele que dá para o meio campo do Londrina. Aí a torcida da Falange Azul fazendo a festa, cantando já desde o começo, antes de começar a partida, com bexigas. Estou vendo o delay por ali sem camisa. A rapaziada gosta, né? E assim, Napo, até para sacramentar sobre o Longuini. Se o Londrina tivesse um Longuini ano passado, mais organização também. Mas o Longuini fez falta. Um camisa 10, o time não tem há tempos. Eu vou dizer assim, desde Igor Leite, na primeira passagem, que não tem um jogador nesse quilate. Você com a gente em todas as partes do mundo pode mandar recado para nós aqui na N Esportes. Presidente e campeão brasileiro pelo Atlético. E Marcos Coelho está ligado na transmissão. Ele, o Fernando, o William e o Guilherme, curtindo o jogo por aqui. O Alexandre está em Brasília, torcendo pelo Furacão, também participando, mandando recado. Você que está aqui, como a Adriana, que é torcedora do Tubarão, mandando recado aqui para a gente. O Vitor Gustavo, também o K, perguntando do público. A expectativa é perto de 20 mil pessoas, né? É, não tem como você sentar na cadeira cativa, né? Que é o setor da coberta ali, o Gui pode até falar depois. E o lado de lá, eu confesso que tem muita gente para entrar no estádio. Podemos bater 20 mil. Acredito que será uma falha. Olha que imagem bonita, né? É, imagem do nosso Leandro Lacar, sempre de olho em todos os detalhes e estatísticas. Você que está com a gente aqui na N Esportes vai ficar de olho em três dos quatro jogos dessa rodada ao vivo, hein? Atlético e Londrina a partir de agora. Ainda temos Operário Azuris e Maringá e Cascavel, o jogo entre Curitiba e Cianorte. Você acompanha em delay na N Esportes no Sky+. Bola rolando no café, começa Londrina e Atlético. É a abertura da fase de quartas de final do Paranaense. Na história, são 155 jogos entre as equipes. 42 vitórias do Tubarão, 41 empates e 72 triunfos do Furacão. É o Martinson recuando até o goleiro Bento. Bento que está com moral, né? Convocado pelo Dorimão Júnior na primeira convocação da seleção brasileira nessa nova era. Lateral para o Londrina. O Longuini se apresenta, ninguém se mexe. Ele chamou ali para a movimentação o Pedro Cacho. O Cacho deu aquela filmada na área. Temperatura alta em Londrina, em 35 graus nesse momento. Pedro Cacho buscando contato na área. É o goleiro, chega para fazer o quarto. Canóbio recebe. Busca o apoio no meio. Vai tocando o Atlético com o Eric para o Canóbio. De primeira sai bem o time do Furacão com o Christian. Canóbio aciona lá o de Chorio. Entra o passe de efeito. Canóbio de volta. Aperta bem a marcação. Martins toma a bola. Ali o Callison teve uma chegada do Fernandinho. Numa jogada que o árbitro mandou seguir. Filipinho com ela. Chamou a falta. Falta marcada pela arbitragem. Começo movimentado. Quente, hein? É, e o Fernandinho, na minha opinião, ali foi falta, hein? Chegou com muita força de vontade até acima do que deve exercer. E o Niltinho Alves, a sua esposa que ela está em Rolândia acompanhando a gente. O Carlinhos Guedes também está assistindo a gente por aqui. O Carlão, que joga futebol ali, também está ligado. E o Vilmar Café. E o Rômulo Neves, recuperando de cirurgia, mas rasgando elogios para a sua voz. Ah, muito obrigado ao Rômulo. Rolândia, que é a terra do café, né? Do café, como todo norte pioneiro do Panamá. E quem nasce em Rolândia é o quê? É, rolandense, né? Amigo nosso. É isso também. Lateral ali para o time do Atlético. Olha, tem muita gente com a gente, mas eu estou um pouco chateado aqui, porque nós não chegamos nem a mil likes, embora sejam mais de 15 mil aparelhos. Vou fazer um desafio para as duas torcidas, essas torcidas fanáticas de Londrina e Atlético, hein? Vamos chegar ainda no primeiro tempo a 8 mil likes? Só depende de você, até porque é de graça. Aí o Bento bate para frente. Lançamento lá atrás para fazer o corte, o Davi. Tenta avançar o Londrina. Bem, Kaique Rocha faz o recuo. Aí o Bento está jogando curtinho. Madson com ela. Envolve no Bento, o Atlético não rifa a bola. Lançamento agora forte demais. Londrina sai para a pressão. E você percebe que o Eric está fazendo a ala pela direita mesmo, né? Então, desconvertendo aquela nossa ideia inicial de que seria o Coelho por ali. Arbitragem pega uma falta nessa saída de jogo. Falta fora da área. A gente vai rever o lance. Lateral que o Pedro Cacho mandou lá dentro. E aí o Heleno chegou cabeceando. Junto, dividido com o Everton Moraes. Caiu. É falta. E é perigosa para o Tubarão. É, parece que ele cabeceou as costas do atacante, né? Não foi nem maldade até. Ele tentou tirar a bola. O Everton está reclamando com ele ali. Já se desculpou um para o outro. E é uma falta que geralmente o Rolonguini pode bater direto, hein? Pode levar perigo para o Bento. São quase quatro minutos de jogo. Falta ali que o Rolonguini se apresenta para a cobrança. Você vê aí o torcedor do Atlético. Furacão que está invicto no Campeonato Paranaense desde 23 de março de 2022. São 29 jogos com 22 vitórias e 7 empates nesse período. Ganhou o título do ano passado sem derrotas. Rolonguini na bola. Partiu, bateu na barreira. Chega ali o Fernandinho para bater para o ataque. Lá atrás, rebate Davi. De novo o Rolonguini. Tentou a conexão rápida na ponta. Obertura feita pelo Eric. O Arthur Tavares junto. É tiro de meta para o Atlético. Foi inteligente. Chutou em cima do jogador que estava caído, né? Um abraço para o Paulão Loco. Ex-mascote do Londrina. Paulão que foi para a Marília Pepe. Dia novo em casamento. Ficou um ano casado e depois separou. Ele era mascote ano passado. O time caiu, não quis saber mais disso, mas está acompanhando a transmissão. O Thiago Lopes também. O Thiago é filho do Iramar Lopes. Grande, finado, saudoso Iramar, que era locutor do café. Nem. Número 10. Lembra dessa? Não, nem. Foi importante. Quase subiu com o Londrina para a primeira divisão lá em 99. Fez um gol do meio do campo e foi para o programa de televisão famoso, depois pedir música. É fantástico o gol dele, né? Sai aqui o Eric bate para frente. De Júrio tentando dividir. Vem, toca para trás o Cacho. Acelerou para chegar na velocidade. A falta por baixo. Primeiro cartão do jogo. Davi amarelado. O Christian partiu num rompante ali pela direita. Você vai rever o lance. Olha como ele acelera. Chega antes. Toca a bola. E quando o Davi pega, só pega o Christian. Mas ali foi o trabalho sujo que ele teve que fazer, porque na sua consciência, acredito que você também tem essa visão comigo, o Cacho perdeu o tempo. Já era para ele ter tirado essa bola. É o que acontece com o jogador que está sendo posicionado, ele não é lateral e está quebrando um galho por ali. Estamos aqui com 2.300 likes. Você pode deixar o seu também. Espalhe. É campeonato paranaense em rodada decisiva. A abertura das quartas de final. Semana que vem, mandos invertidos, hein? Christian. Aliás, é o Filipinho. Saiu da bola. Fernandinho nela. Meteu lá dentro. Desvio. A bola vai saindo em escanteio. Escanteio para o Atlético. No primeiro turno, o Atlético ganhou o jogo no café por 2 a 1. Dia 10 de fevereiro. O primeiro gol foi do Peterson, que talvez não fique no clube, né? Está aí resolvendo uma questão com a diretoria do Furacão. Você vê a movimentação na grande área. Os homens do Londrina na pequena área. Pode pintar a jogada ensaiada. Levantamento. Ela vai embora. Subiu o Kaique. Rocha para desviar. Ela acabou saindo. É tiro de meta para o Tubarão. E você respondeu a pergunta do Isaac Honório. O Isaac perguntou a respeito dos jogos, né? Como é que funcionam? Até para marinheiro de primeira viagem, o pessoal que está chegando na... São dois jogos e o primeiro contra o oitavo. Então, quer dizer, o Londrina classificou na bacia das almas e pegou o primeiro colocado, o Atlético. Por isso, decide em Curitiba. Aqui tenta ver o time do Londrina. Canobio dá combate. Longini na sobra. Canobio vem, disputa. Everton Moraes tentou o lance, mas na área chega de novo a marcação. Dá tanto trabalho ali o Thiago Heleno que agora fica sentindo, hein? O capitão que é também chamado de general. Dá uma olhada no passe do Longini. Essa é a tentativa com o Everton Moraes. Sentindo ali Thiago Heleno. Aliás, a competição, desculpa, Morica, ela segue somando pontos, né? O Atlético terminou com 25. O Coritiba foi o segundo com 21. Mas, quem ganhar hoje, por exemplo, soma três pontos. Esses três pontos somam, na geral, para seguir definindo o mando de campo até o fim da competição. Heleno tirou. Falta em cima do Cristiano. E até o Edson Moreno lembra aqui, um abraço para ele que está lá em Cambé. O Napo, essa questão da pontuação do Campeonato Paranaense é importante para o Londrina tentar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então, não só passar pelo Atlético, dando moral, quem sabe buscar mais um título estadual, mas a vaga da Copa do Brasil é essencial. O Londrina precisa buscar isso. Sai jogando de três dedos ali o Cristiano. Aí, que Rocha, deu uma engrossada agora. Fernandinho tenta corrigir. Na recuperação ali o Vitão, lateral para o Londrina. Fernandinho que é da região, né? Começou como tantos outros craques no PSC. Conjunto Lindóia, a mãe dele é a dona Anne, a irmã Thaís. Devem estar no estádio, inclusive, né? Gostam bastante de acompanhar o irmão e também o filho, a Thaís e a Anne. Falava do Everton, que ano passado teve poucas chances, não foi bem na Série B do Brasileiro, caiu com... Quem foi bem, né? E ele, que veio emprestado, acabou retornando para o clube e, nesse ano, tem sido uma peça importante no setor ofensivo do Emerson Ávila. Canóbel faz a cobrança de Chorio, chama apoio atrás com Christian. Deu aquela olhadinha, recua a jogada. O Atlético tenta acalmar um pouco a bafa do Londrina nesses primeiros dez minutos. Eric caiu, insistiu, perdeu. O Martã tomou, contra-ataque no Tubarão, está aí o Everton Moraes, Thiago Heleno vem bem, dá o bote e chamou a falta. Experiente, Thiago Heleno. O Jorge está com a gente, o Diego Assis, o Luiz Fernando Gotardi, que é sobrinho do Alfredo Gotardi Jr., um dos maiores zagueiros da história do Atlético e, portanto, sobrinho-neto do Caju. Sabe quem é o Caju, Morientes? O Caju foi a seleção brasileira. O Caju deu nome a CT, né? Isso. Ô, Napo, assim, já que você falou de zagueiro, vamos puxar aqui também um breve comentário do Gamarra, né? Para que poupar o Gamarra? Se você tem o Gamarra, que é um jogador que junto com o Thiago Heleno... Eu fiz jogo do Atlético Paranaense contra o Maringá, por exemplo, que o Gamarra foi excepcional, fez até gol. Aí como é que você nem leva o Gamarra para o jogo? O Guilherme deu a primeira mão ali no campo ainda. É um absurdo, né? Eu não sei que cozora tem na cabeça. E a Inesportes traz a Billie Jean, que encampia a Copa do Mundo de Tênis Feminino para São Paulo, Brasil e Alemanha, no Ibirapuera, no ginásio, dias 12 e 13 de abril. O melhor tênis aqui na Inesportes, apaixonados por torcer. Imperdível, hein? Canóbio faz o passe, vem o corte. O Uruguai não fica com a bola, quem escapa é o Londrina, tá aí o Carlson. Botou na frente, Everton de novo, Thiago Heleno ganha mais uma vez a batalha com ele. Vai tocando o furacão, Christian. Puxa a jogada, espera alguém aparecer. Um, dois, chamou a falta, mais uma no jogo. O Londrina também já mata as jogadas ali na saída. Tem muita gente ligada com a gente, torcedores do Tubarão, torcedores do furacão. Como o Demetrio Mandu, pela família Mandu Kuyash, que participando aqui. Amarga. Tá lá no Boulevard da Arena da Baixada. Você conhece lá, hein? Conheço. Já almoçou lá, não? Já, uma delícia. Vamos lá a qualquer hora? Vamos lá, é só me levar, você só fala. Eu falo, mas você tem que pagar a conta, né? Olha, eu pago. Olha aqui, no cartão de crédito pra ganhar milha depois. Pelo menos isso. O Rafael Catay tá acompanhando a gente, perguntando do gramado. Catay também jogou bola, sabe. Ô, Napo, o gramado do Estádio do Café melhorou muito do ano passado pra agora. Só que no Estádio do Café, pelo que a gente tem de informação, tem até vídeo circulando por aí, tá faltando água, né? Ó, não vai dar pro Thiago Heleno. O Guilherme Moreira tem prioridade com a informação, hein? Já, já o Guilherme vem com a gente. Já deu pra ver que é o 30, é o Luan Patrick, né? Tá de volta ao Furacão depois de uma passagem pelo Bragantino. E aí você fala a santa boca, o Rafael fala demais. Se tem o Gamarra, entra o Gamarra. Se tem o Gamarra, no banco. Eu não tô nem cobrando como titular. O que que vai interferir do cara não viajar, Napoleão? Ah, vai concentrar. Ah, viajou porque é milha que ele ganha, não sei o quê. Pô, poupar o cara de viagem é sacanagem, irmão. Canobio atrasa a jogada. Tá aí o Madson. O sol passe. Londrina aperta a marcação. Carlisson na sombra. Quase 13 minutos. É o primeiro tempo. Lacar fechado no café. A abertura das quartas de final. A bola toca por último no Carlisson e sai em lateral. Mas essa história do Catai aí de faltar água no estádio, no banheiro? Quem tem que ver isso? É a prefeitura? É a estrutura pra ficar alerta ali. Podem mandar mensagem pra gente e curtir, né, Nená? Porque é interessante. Faça como o Catai, como a rapaziada tá participando conosco por aqui. Lançamento pro campo de ataque. O Patrick rebateu. Pera de lá o Kaique Rocha. Carlisson. Vem Londrina. Abertura feita. Carlisson vai chegar nela. São dois no furacão. Tá ali o Filipinho pra dar combate. Canobio. Vem, tira a bola. Chegou bem o Canobio, hein? Segue o jogo. Não viu falta ali o árbitro. Martandil. Longe. Bento! Uma bola atrás. Sueira. O Bento foi pra ela. Ficou na dúvida se agarrava ou não. Deu um tapinha. É escanteio para o Londrina. Você vai rever o Martand testando o goleiro da seleção brasileira. A bola saiu em escanteio. Escanteio para o time do Tubarão. Vê que o Longuini tá na bola. Preocupado ali o goleiro Bento. Fernandinho tá por lá também. Rafael Longuini. Cobrança curtinha. Ensaiada. Recebe o camisa 10. Puxou pra esquerda. Levantamento. Feito toque. E pro gol Bento! Chegada do time do Tubarão. E o Bento tava esperto. Por enquanto tá trabalhando bastante o goleiro do Atlético, hein? É, inclusive nesse chute, não do cabeceio, mas antes ali no chute, acredito que poderia ter encaixado essa bola, né? Pela experiência, goleiro da seleção brasileira. O Bento tá um pouco confuso nesse começo de partida. O Atlético como um todo, né? E quando eu falo do Gamarra, tem a questão dos cinco estrangeiros, o pessoal tá corrigindo ali, mas não é nem isso. É questão de você observar quem é que você tem a disposição que pode jogar. Entendeu? Você tem que colocar o cara pra jogar, né? Tem que ser titular, inclusive. Na minha opinião. Napô! Chamou e foi, Magui! O Thiago Heleno, só pra completar a informação da saída dele, sentiu a posterior da coxa esquerda. Ele tava até conversando com a comissão técnico, fez aquele sinal de rasgar, sabe? A coxa já tava com gelo ali, mas tá reclamando bastante. É, então vou dizer o seguinte, hein? Já é preocupante. Já é preocupante, porque quando é assim sinal de rasgar, a questão muscular vai se arrastar por mais um tempo, né? E aí como o Oriente falava, na verdade a questão é que o Gamarra, na opinião do Oriente, eu endosso, tem que ser titular desse time. Então, quando você vai montar o time com bancos estrangeiros, é o Gamarra e mais quatro, né? É, ele usa, na minha opinião, ele usa a pele. É que tem o Canob também tem que jogar, né? Então já sobram duas vagas aí. E o Mastriani por que não? Também tem essa. Volta pro time do Atlético, ensaiada a Fernandinho, meteu lá em cima, o desvio nas mãos do goleiro Nenéca. Nenéca soltou e pegou de novo, já repõe. Voltando ali o Fernandinho, pegou a abraçadeira do Thiago Helena. Canóbio, gira, espera, dá uma pensadinha e recomeça o jogo. Madison com ela. Eu sei que o comentarista sou eu aqui no caso, mas daqui a pouco tem uma pergunta pra você. Aqui vem Canóbio. É pela direita, encara a marcação, puxou pra fugir do caixa. O Canóbio bateu por baixo, sobrou na cara do gol. Marcado impedimento. Tava impedido ali o Christian, ele fez o gol. Não tem VAR nessa fase do Paranaense. Essa perspectiva é de que nas semifinais já tem o implemento, mas o auxiliar já levantou um instrumento ali anulando a jogada. Quando o jogador nem reclama, é sinal que tava impedido mesmo, né? A pergunta do Cezinha Oliveira, o Cezinha Gêmeo, é pro Napo, ele faz duas perguntas em uma só. O Napo é aquele mesmo da Band? É legal, né? O pessoal te acompanha. E também faz a segunda pergunta, Napo, o Londrina pode chegar até onde nesse campeonato paranaense, embalando com essa vitória diante do Maringá? É, depende muito do jogo de hoje, né? Confrontos difíceis pra Londrina e Atlético, um dos grandes jogos da história. A partir de agora é mata-mata. Madison com ela. Por dentro pra saia ali o Eric. Kaique. Você mexe o time do Atlético. Eric. Londrina agora volta um pouquinho, Longuini no combate. Dezoito minutos. Madison. Trabalha com o Fernandinho. Christian buscando o jogo. Canobi tentou o passe e ganhou o lateral. O que que a gente percebe? O Canobi, como ele cai bastante pela direita e a esquerda do Londrina é capenga por conta de que o Cacho é um volante, é muito bom jogador, mas não tá jogando na dele, aí o que que o Emerson, o Ávila faz? Ele fala pro Martã cobrir ali também, porque o Canobi é muito perigoso e com isso tem fechado a porta, pelo menos por enquanto em quase vinte minutos de jogo por ali. Vai recomeçar o Bento. Dispara a bola lá pela esquerda. Buscando ali Filipinho, sai pra um dois. Coejo se enrosca com a bola, tem que voltar lá atrás, chamando o Kaique Rocha. Eric. Tentou o lançamento na ponta, a bola é boa. Tomás Coejo chegou nela, olhou pra área, meteu o cruzamento de Jônio pro gol! Ela vai embora! Quem fechava era o Canobi, a arbitragem tá dando impedimento, mas o Atlético começa a sair um pouco mais pro jogo, Moriente. É, e eu gosto dessa situação do Osório de colocar os jogadores aí pra jogar mais nas pontas, né? Ele tem o Coejo que joga até de lateral quando precisa, o Canobi também caindo pela direita, ele pode fazer essa dobra com muita perfeição, tá tentando, então o Atlético viu a mapa da mina, pelo menos o Londrina, que não tem lateral esquerdo por exemplo. E o lateral direito, o Thiago, sobe demais, é ir pelas laterais do campo. Subiu ali pra ganhar o Everton Moraes. Lá atrás, Davi faz o corte, ela vai sobrando com o Tomás Coejo. Aí o argentino, girando a bola ao time do Furacão. Filipinho, reforço que o Atlético buscou na Ponte Preta. Desejado por muitos clubes, o Furacão chegou lá e levou o jogador pra Curitiba. Aí tocando de trás ali o Eric, tenta o lançamento agora. Devolve a posse para o Londrina. Tentando a resposta do Tubarão, a bola escapa e o Kaique Rocha vai chegar com ela. Passamos de 26 mil aparelhos conectados, hein? Você que está aqui com a gente, muito obrigado. Deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Londrina tenta a descida. Em cruzamento pra área, ela passa, Madson subiu porque o Carlson ia fechando. Mais um escanteio para a equipe do Londrina. O artilheiro Carlson fechava por lá, subia no desvio, Madson. Que assim como o Atlético busca o lado do campo, né? O próprio Peu cai por ali. O Everton faz uma boa partida por enquanto até aqui. E eu sinto falta do Longuine. Até o Longuine, quando ele está sumido no jogo, o Carlson não aparece. Porque é o jogador que vai municiar, né? Que vai dar esse passe açucarado pro camisa 9. Escanteio para o Londrina. Você vê a movimentação na grande área. Levantamento feito. Bento sai e fica com ela. Jorge Bal, Jorge Fachini, Maicon, Éder, Guilherme, Kelvin, Leandro. O Alcindo de Paula. Muita gente curtindo o jogo com a gente aqui. O Gabriel Sawaf e todo o pessoal do podcast Sul Atletiba. Depois tem pós-jogo lá, hein? Tá vendo a chegada por trás no Christian. A impressão que eu tenho é que o Emerson Ávila deu uma recomendação de que o Londrina mate as jogadas já quando o Atlético estiver saindo do meio pra frente, né? Ah, pra evitar o perigo, né? Tem que matar no ninho, como diz o ditado. Mas assim, o Atlético é um time muito rápido. Ó, Canob, tá na esquerda agora. Essa variação que a gente até citava no pré-jogo, tá acontecendo. E o Osório tem os seus defeitos. Quem não tem? Mas isso ele consegue fazer muito bem. Essa leitura de jogo rapidamente e mudança durante os 90 minutos. Bola, comando de ataque. Lateral pro time do Furacão. Subiu ali pra fazer o quarto da lã. Tá aí, Rua Carlos Sossório. O homem dos bilhetinhos. Em Curitiba ele trocou, né? E do beijinho. Também. Também deu o que falar, hein? Olha lá. Em Curitiba ele trocou as cores das canetas, né? Saiu o azul caneta e entrou o preto caneta. E verde não tem, né? A caneta tem. Não, ali só vermelho e preto. Você já teve aquela caneta que tem quatro cores aqui? É, lá em casa as crianças têm essa. Verde não tem mais. Nenhuma escreve bem, né? Londrina se livra do perigo. Passe errado do Everton. Fernandinho cutuca bem à frente. Boa inversão. Se manda o Atlético. Filipinho na área. De Choro tocou pro gol. Pra fora. Mas o impedimento já era marcado. De novo, terceiro lance de ataque com impedimento do time do Atlético. Aí é a história do meio cheio. Copo meio cheio e meio vazio, né? Você pode observar e falar, ah, mas o Atlético tá vacilando. Pô, toda hora tá impedido. Ah, mas o Londrina tá vacilando. Toda hora tá tomando esse perigo. Enfim, são as duas coisas. Mas, na minha opinião, essa agora não tava. Inclusive, olha ali, agora com o replay a gente percebe. Mas falta um pouquinho mais de rapidez e agilidade do Choro, né? Pra poder fazer esse gol. É novo escanteio, hein? Novo escanteio para o Londrina. Ou não? Não, não. Tá dando falta de ataque. Deu falta. Deu falta, Neguinho. É isso mesmo. Deu falta aqui em cima do Madison. O jogador do Londrina não gostou um pouco. O árbitro até deu aquela ameaçada. Se falar mais um pouquinho, eu vou te dar amarelo. Ele ficou quietinho. Bento na bola. O Campeonato Paranaense ainda tem nessa fase, deste lado da chave, Operário e Azuris. Portanto, Atlético-Londrina, Operário ou Azuris, um dos quatro, será finalista. Do outro lado, Cianorte e Coritiba, Cascavel e Maringal, jogos deste final de semana. O Azuris que tem o Kleina, que já passou pelo Coritiba recentemente. E o Operário do Guanais, né? Campeão Paranaense pelo Atlético. É, então. Campeão com o time sub-23 do Furacão. Madson. Dispara lançamento na ponta. Lateral para a equipe do Londrina. O jogo dá uma caidinha de ritmo, hein, Rafael Morientes? É, o Coelho caiu pela direita, teve essa variação até porque estava muito sobrecarregado para ele na marcação por ali. E o Canob dá mais vitalidade também. Ele vem com essa bola em diagonal para poder municiar também o atacante, o Diório. Olha o Londrina, hein? Já se mandando lá pela direita, acelera em velocidade. O time do Tubarão, chute para o gol. Bento! Chegada do Carlson por lá. Chegou batendo para o gol. Bola nas mãos do Bento. E o que eu percebo também com o Emerson, além de... O Guilherme pode falar melhor que ele está do lado aí, quais são as orientações do nosso Piu Piu malvado. Mas o... Olha o Bento! Ela passa! Chega para evitar a saída ali. O Piu vem em bola para a grande área. Toque para trás. Longuini no quarto. Aluso chute em cima da marcação. O Bento deu um susto na galera rubro-negro. Agora é contra-ataque de choro, mano a mano com o Davi. Encara ali o argentino. Davi chega junto. Recomeça o furacão. Espera alguém chegar. Ninguém aparece. Tem que tocar atrás. Vem buscar jogo o Eric. Ainda ali pela direita com o Coejo. O Bento deu um susto na galera ali, hein? Fernandinho faz o passe. Kaique. Canóbio. Londrina já se fecha. Recompõe rápido. Eu na marcação do Fernandinho. Recomeça ali o Filipinho. Augustinho Canóbio com o Eric. Devolve a bola. Canóbio vai ter que voltar, hein? Londrina controla o ataque do Atlético. Aí novo recuo. A galera já pega no pé do Bento. É raro, mas acontece, né, Rafa? Muito, ainda mais nesses tempos atuais, né? Eu sou da época de Ronaldo, Giovanelli, Veloso. Você tinha o Sérgio também. Anei mais um recuo. O goleiro não tinha essa qualidade com os pés. Também não tinha necessidade, né? Porque tinha muito jogador de qualidade para jogar com os pés. Os dias eu ouvi o Dunga falando disso, né? Então, hoje em dia você não tem o meio campo, o volante só sabe bater. Não aqui, né? A vitragem para o lance. Não deu sequência ao ataque. Deu falta em cima do Madison. Do Eric, perdão. É a Aene Esportes, apaixonados por torcer. Sua madrugada com tudo sobre o mundo dos games. Aene Play, terças, quintas e sábados, a partir da meia-noite. Tivemos uma parada técnica para tomar uma aguinha aí, né, Gui? É isso mesmo. Está muito calor aqui, viu? Até o Osório, que normalmente gosta de ficar na beira do Granado, está tipo eu. Se esconder na sombrinha do banco aqui, não quer pegar só enquanto o Emerson Ávila já está mais animado, está dentro da beira do Granado, está dando mais orientações para os jogadores Londrina. Só que depois, o que eu estou preparando aqui, não é? Estou gostando, estou incentivando os jogadores. Vejo o Emerson Ávila um pouquinho, mas com mais orientações para os jogadores Londrina, às vezes não gostando muito de alguma coisa, mas no geral os dois têm gostado do desempenho indicativo. Muito bem. Eu também vou tomar uma aguinha aqui, viu, Morentes? Sabe por quê? É o seguinte, 70% do corpo humano é composto por água, né? Você tem ali o volume, eu falo do volume, não é que... E é importante se hidratar, ainda mais no calor, então toma uma aguinha aí para dar aquela hidratação. Você trouxe água, né? Trouxe, trouxe dois litros de... Tem um pet aqui. Depois vai precisar ir no banheiro. É, mas tem intervalo para isso. Nós temos. Vou falar uma coisa, o Leonardo Moraes está falando, quem é de Chório? Esse narrador insiste em pronunciar errado o nome? Ensina para ele, porque você é um cara viajado, Eu sei que você já morou na Argentina. Eu gosto de viajar. É o seguinte, o Y tem som de Xota, né? Então, de Chório, essa é a pronúncia correta, né? Ele pode ter som de I também, mas no meio da palavra. Agora, em todo caso, o Guilherme Moreira, em algum momento, pode chegar ali para o próprio e perguntar, como é esse teu nome? Ele vai dizer, Lucas de Chório? De Chório. E se ele falar que é Lucas de Iorio, aí eu passo a falar do jeito que ele fala. Você lembra do Naubert? Lembro do Naubert. A gente chamava Naubert. Um dia a mãe dele falou, é Nauber. Acabou, mudou para Nauber. Então, é isso. O Petkovic também, ele... O pessoal chama de Petkovic e ele acabou também corrigido. Olha só, tivemos um gol anulado do Atlético, né? Posição de impedimento. A qualquer momento, a gente vai tentar rever esse lance para matar a dúvida. É falta ali para o time do Furacão. O Petkovic aproveitou a falta para parar o jogo já perto dos 30. Você com a gente aqui na N-Sports. Quase 30 mil aparelhos, hein? Muito obrigado. Fala cumprida, canobre disputa. Lá no fundo chega Thiago Enes. Só protegeu, ganhou tiro de meta. Pode deixar seu like aqui no vídeo também. A Manuela está participando conosco. Luiz Fernando, João Ferraz, Guilherme Schneider. Sai no peito ali o Fernandinho. Thiago Libano, lá em essa aí, diz que você é perito no espanhol, sabe tudo. Tem falta ali em cima do Eric. Quase 30 mil aparelhos conectados, mas está faltando o seu like no vídeo, hein? Será que as torcidas de Londrina e Atlético conseguem chegar a 8 mil nesse intervalo ainda? Antes do vídeo pelo tempo? Eu não tenho dúvida. O pessoal é competente e vai junto conosco nessa missão. Daqui a pouco eu falo do Fernandinho daqui a pouco. Christian botou a bola aqui na ponta com o Coelho. Recebe Christian de novo. Espera chegar ao Coelho. O argentino domina, recua. Eric. Londrina se fecha rapidamente. Fernandinho. E começa o jogo com o Mattson, que já aciona lá atrás. Luan Patrick. Kaique Rocha bate para frente. Bola quicou. De Júlio vai chegar ali para fazer a proteção. Segue o jogo. Posse para o Londrina. Vitão saiu tocando. Andando pela direita, a bola corre. Saiu lateral para o time do Atlético. E quando a gente fala do Sapele, de poder estar em campo, é de ter essa opção de pegar essa bola, vir com ela dominada, poder fazer, quem sabe, até uma inversão, né? E isso não acontece. Aí sobrecarrega o Fernandinho, que já não é mais jovem, tem essa dificuldade porque está sol e isso é ruim para todo mundo, né? Cansa. E tem que acumular função. Por que não o Sapele está em campo para dividir essa criação de jogadas com camisa 5 e o capitão do furacão? Ele, Fernandinho, fez o corte. Vantagem para o time do Londrina. De longe o chute para o gol. Ela vai embora. Agora a tentativa foi do Vitão. O João e o Caio estão em Dublin curtindo o jogo com a gente. Essa é a vantagem da N-Sports, né? Passa no mundo tudo. Eduardo Dias, é torcedor do furacão, está por aqui também. A Graziele, o Luciano Bart, o Luciano está em Montreal, o Thiago Costa em Antonina, Luiz Felipe e a Alice Chagas. Todo mundo torcendo neste grande jogo do Campeonato Paranaense. um dos maiores duelos do Estado. Se não tem rivalidade fora de campo, e ainda bem que não tem, dentro de campo são muitas histórias. Fernandinho, mais abertura aqui com o Coejo. O Coejo deu aquela filmada na área, esperou alguém se aproximar, ficou difícil, quase esqueceu da bola, Pedro Castro fez falta. O Coejo adiantou, ia perdendo, mas ele rapidamente recuperou. Aí o Castro chegou atrasado e derrubou ele. O Zé Carlos Coejo Rodrigues está mandando aqui um abraço para você, dizendo parabéns, Napoleão Almeida. Como é que você consegue ver essa numeração do Atlético? É, assim, a camisa é bonita, mas o número podia ter um contraste melhor, né? O número podia ter um contraste ali em branco, pelo menos um contorninho. Sabe que número é informação, né? Falta que o Filipinho pode fazer a cobrança. A ele está Fernandinho ali. Fernandinho na bola. Levantamento curto. Quarte feito. E ela vai sobrando com o Filipinho que chamou ali para o jogo para recomeçar o time do Atlético. Subiu para tirar o cacho. Longuine. Longuine é o amigo do Neymar, né? Estão bem próximos mesmo. Aí Rafael Longuine. Já já informação com o Guilherme Moreira. Aperta aqui o Eric Longuine por baixo, não desistiu. Londrina sai tocando com o Martã, escapa bem, tem um caminho inteiro aberto. Aí forçou o passe e errou. recupera o furacão. Desce por dentro, levanta a cabeça, Christian se manda, olhou na ponta. Um bolão, Canóbio na cara do gol. Tocou, vai fazer! Chega em cima da hora para fazer o corte! Boa participação do time do Londrina com o Darlan. Você vai rever o passe para o Canóbio. Ele não quis fazer, ele tentou buscar ali o Dichorio. E foi o Davi, na verdade, quem estava por baixo. Vibra como se tivesse feito um gol. Perdeu o gol, né? Tem que se antecipar, tem que ter essa visão antecipada aí o Dior. É o segundo ou terceiro gol que ele perde com essa camisa no jogo de hoje. Escanteio para o time do Atlético. Vai lá o Filipinho. Tem muita pressa o Atlético, não. Em 35, cobra essa curtinha. Christian tentou deixar com o calcanhar, é lateral. O Sérgio Surugui está com a gente. É isso aí mesmo, é Dichorio. Ele fala espanhol muito melhor que eu, hein? Está mandando recado aqui. Participando, assistindo o jogo. João Ferraz, Kleber Vinícius, muita gente. Estamos chegando a 30 mil aparelhos conectados. Toca, passa o Atlético, levantamento. Ela vai sobrando. Dichorio disputou de novo. Davi em cima dele. Antes de escapar em velocidade, contra-ataque, é com Carlson. Olhou bem aqui do outro lado, buscando o Peu. Um bolão na ponta. Caróbio chega em cima da marcação. Recomeça o Londrina. Bola atrás. Longuini ajeitou. Bateu colocado. Do Bento. Oinela voou, abraçou com firmeza o goleiro da seleção. Dá uma olhadinha aí como o Bento vai lá e abraça com firmeza. É, primeira chegada do Longuini com essa camisa 10. É que ele tem feito um trabalho, digamos assim, sujo, né? De marcação, recompondo. Ele fecha muito bem pela esquerda por aqui, até para coibir as subidas do Canobi, também do Eric. Faz uma partida convincente, taticamente, o camisa 10 hoje, capitão, o amigo do Neymar, o Rafael Longuini. Martã recomeça pelo Londrina. Eu me divirto muito nos comentários aqui, sabe? Tem umas coisas que a gente não pode ler, mas está tudo certo. Escapa bem, vem Cálisson, faz a finta, olha o Tubarão, tocou atrás, um chute fraquinho, fraquinho do Everton Moraes. Jogadaça do Cálisson, pegou mal na bola o Everton Moraes e o Bento trabalhou bem de novo, hein? É a vez do Atlético, impedimento marcado. O que está acontecendo, hein? Falta o pessoal treinar um pouquinho nessa linha. E a jogada anterior, o Napa, foi uma jogada que demonstra a facilidade de jogar futebol do Cálisson. De erguer essa cabeça, de rolar para trás. O Everton não acompanhou o raciocínio, né? Isso acontece. Aperta ali o Canóbio. Perdeu o contato com a bola. Passe errado, o Fernandinho recupera. Bola de graça lá atrás. O Darlan vai chegar. Muita gente ligada conosco por aqui, participando. Matheus Soares. Olha o que tem de neto do Caju que apareceu agora. O Amauri Escudeiro, não. Esse não é neto do Caju, mas está vendo o jogo. Gente, filho, hein, meu? Está lá em Curitiba. O Rastelli já está pedindo o Mastriani no jogo, hein? Aí o Carlson deixou sair. Você com a gente, curtindo aqui na N Sports, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal. Tem muitas atrações conosco. Por exemplo, nesse domingo, tem tênis aqui na N Sports. É Brasil Junior's Cup. Às 10h30 ao vivo, direto de Porto Alegre. N Sports, apaixonados por torcer. E você já viu aí que amanhã, 6h15 da tarde, tem azures e operário. E eu sei que tem torcedor fantasma vendo o jogo aqui, hein? Dá uma olhada aí. A partir das 6h da tarde, azures e operário. Mais um jogo do Paranaense. Aqui tenta vir o Everton. Luan Patrick para cima dele. Everton não deixa sair. Recomeça o Londrina. Everton estava voltando do fundo. Condição é legal. Vitão devolveu. O Everton com ela. Rolou atrás. Boa bola para o Longini na área. Bateu cruzado. Luan Patrick faz o corte. Aos 39, mais um escanteio para o Londrina. É, uma jogada de linha de fundo do Everton, que estava jogando com o pivô. Agora volta a jogar na ponta esquerda. O Peu faz a condição de 9, que é a camisa dele. O Longini já cobrou o escanteio. Cobrança para trás, mas não está valendo. Está pedindo para esperar que tem jogador do Tubarão caído na área. Tem a impressão que é o Peu, né? É, o Peu tem feito a função de 9, mas o Everton já fez de pivô. Agora alterna, coloca o Peu de novo por ali. O Callison aberto na direita. Deu muito certo. Mantém. E o Emerson faz com o Mossório, né? Vai lendo aí as alternativas que tem dentro do campo e tentando mudar, né? O Thiago Enes também descendo bastante. Uma partida boa do Londrina até aqui. Em cara de igual para igual. O forte time do Atlético, Napa. Cobrou. Cobrança curtinha. Callison. Botou atrás. Tem espaço. Pode até bater para o gol. O Peu faz a finta. Ajeitou. Bateu. Bento! Testado o Bento mais uma vez, hein? Está trabalhando bastante o goleiro convocado pela seleção brasileira, pelo Dorival Júnior. Convocação que tem também ex-jogadores do Londrina, né? São os dois laterais, né? Pela esquerda, passaram pelo Tubarão. O Ender foi revelado pelo Londrina. Jogou, se não me engano, no Leverkusen, né? Muito tempo. Está no Porto. E o Ayrton Lucas, que veio novinho do Fluminense, se destacou por aqui. O lateral direito do Corinthians, hoje o Mateuzinho, ele tem um irmão jogando no Londrina. Que é o Igor, que está no banco e também é lateral direito. Igor França, né? Fernandinho sai jogando com o Eric. Abriu no Canopio. Canopio vai carregando a bola. 41 minutos, placar fechado. Jogo tenso no café. Falta. Pegada firme ali, de novo, para matar a jogada em cima do Filipinho. 0x0 está condizente, ou, Monica? É, o Londrina criou mais. O Atlético teve algumas chances, não conseguiu aproveitar, né? O Jordan perdeu dois gols praticamente feitos. Teve as questões ali também dos impedimentos. E o Londrina, quando chegou, chegou bem. E também perdeu gol, né? O Everton, aquela que rolou com açúcar ali, o Carlson, era para ele ter feito o primeiro gol da partida, na minha opinião. Mais três. Vamos, portanto, a 48. Lançamento do Peu, buscando lá o Carlson. Kaique Rocha chega, tira de cabeça. Carlson insiste. Kaique vem. Tenta escapar o time do Atlético. Pressão do Carlson. Longuini também chega junto. O Luan Patrick está pedindo a bola. Carlson pressiona bem. Chegou o Longuini para ganhar. Tiro de meta. Foi esperto o Luan Patrick nessa, né? Bola vai para o fundo, tiro de meta. Para fazer a reposição. Vai lá, Gui. Vocês falaram do Longuini, né? Que é a parça do Demar, né? Ele é genro do Chitãozinho. Comentaram disso na outra partida aqui entre o Atlético. É isso aí. E o Osorio já colocou seis jogadores. Sendo Atlético entre eles. Sabeli, Pablo e Marcelo. O genro do Chitãozinho deve cantar muito evidências, né? Aline Lima. Irmã da Sandy, né? Se casaram. Não, não. Pode ser, galera. Não? É a filha do Chitão, pô. E é do... É o Chitão, né? Chitãozinho. É. Casaram no interior. A prima, então, né? É. É prima da Sandy. Isso mesmo. É isso. Bugou minha mente. É, mas eu também. Eu não sou especialista. A Sandy voltou com o Lucas? Não sei. Não tenho acompanhado. Aqui vem Londrina. Lançamento do Darlan. Bate, rebate. Parece pinball agora, hein? Foi no chão ali o Longuine. Chamou o Peu. Devolução. Rafael Longuine. Olhou pra área. Ainda ele. Bateu direto. Pro gol direto pra fora. Esse cara que chutou aí, casou com a Aline, a filha do Chitão, no dia 17 de junho de 2019. 17 de junho de 2019, portanto, cinco anos quase já, hein? Você foi na festa ou não? Não fui. Eu tô vendo as fotos agora, inclusive, graças à nossa querida internet. Quando a gente descobre uma festa, né, e acaba não indo, deixa a gente ficar chateando. Terno azul, hein? Já tava prevendo que jogaria no Londrina. Pois é, ele era da ponte antes, né? Jogo parado pra reposição. Aí o Bento. É de movimentação, vai bater a bola pra frente. Lançamento feito. Lá atrás, sozinho, Darlan. Fica com ela. De novo, olha o Darlan. Mais o passo com o Davi. Darlan. Este é o Pedro Cacho. Darlan faz o passe. Boa bola aqui pela esquerda, hein? É pro Peu. Devolução pra ele. Peu em velocidade. Madson pressiona. Peu vai pro fundo. Madson coloca o corpo pra frente. Experiente. É só tiro de meta. Você levaria o jogo até quando, hein, Mônica? Ah, mas, se eu não me engano, três, né? Já deu três minutos, não foi? O Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Quatro, né? Três mais um. Três mais um. É isso aí. Tá. O Madson, eu ia falar do Madson, que grata surpresa, né? Como zagueiro. Ele já tem esse porte físico. Ele é um cara que sabe defender muito bem. Sempre foi um lateral mais defensivo. Até o Santos foi muito bem fazendo isso. E nessa linha de três zagueiros, como o senhor, tá jogando muito bem por ali, hein? Bento vai repor. Demora pra repor a bola. E agora bate pra frente. Vamos a 49, portanto. Vem de novo Londrina. Parte feito pelo Madson. Ajeitou ali o Peu. Longuine. Gira. Espera alguém se aproximar. Tem que recomeçar. Martã já chamou Pedro Cacho. Lá atrás, Davi. Davi que evitou um gol certo do Dixório. Galisson. Filipinho cola nele. Londrina troca passes nessa reta final do primeiro tempo. Pedro Cacho chegou. Olhou. Buscou apoio de lado. Vitão já descola a bola na direita. Esse projeto é pra ele mesmo. Vitão vai chegar. Bola comprida demais. Ela sai em tiro de meta. N Esportes apaixonados por torcer. Garrafão N Esportes. Toda terça, às nove da noite. O melhor do basquete pelo mundo. É, e tá sentindo ali o Madson. Parece que é cansaço, né, Gui? É só cansaço. Tá perguntando pra ele alguma coisa. E vão voltar pro banco, que não é nada demais, não. Olha, o Silvio Souza tá com a gente na Sérvia. Mandou um superchat aqui. Dizendo, ó, tô passando mal. O Atlético tá jogando muito mal, hein? Tá descido aqui o furacão. Chega ali, Carlson, pra não deixar sair. Toca por dentro. Boa bola. Longuine abriu. Que bolão na ponta. Carlson chegou. Vai encarar o Kaique Rocha. Carlson bateu pro gol. Ela passou perto. O Bento nem foi. Não alcançaria. Bela chegada do Carlson ali. Pelo lado direito. Bateu cruzado. Olha como essa bola passou perto. Tiro de meta para o Atlético. O Silvio participou aqui pelo superchat. Tá pegando no pé do Atlético. Tem razão ele ou Rafael Morettes? O Atlético não tá jogando bem? Não. Tem total razão. Até porque pela primeira fase que fez o furacão, esperávamos que tivesse uma postura totalmente diferente, né? Do que teve até aqui. Tomara que o intervalo sirva pra que o Osório mexa na equipe. Também, além de peças, mexendo no setor aí técnico, tático, né? Não tá funcionando nada. Filipinho botou pra correr lá com o coelho. Chegou bem. Tiago Enes pra fazer o corte. Lateral pro Atlético. Nós vamos a 49. Tem aí 30 segundos, aproximadamente, de primeiro tempo. E uma coisa, né, Napa? A gente pode observar também essa última jogada que teve ali o Londrina com o Carlson. Ele fez muito isso pela aparecidência, né? Lá foi muito bem. Por isso o credenciou pra vir pro Londrina pra essa atual temporada. Christian Vett a jogada. O Atlético tava lá perto da grande área. Voltou até o Madson. E o Atro encerra a primeira etapa. Final de primeiro tempo no café. Tudo igual Londrina e Atlético 0x0. É jogo que você acompanha com a gente aqui na N Sports. Primeiro tempo dessa abertura das quartas de final. Sem gol. Sem gol no café. Placar de 0x0. Dava pra ter saído o golzinho, pelo menos, né, Morentes? Teve chance. Mais o Londrina, né? O Chorio acabou perdendo aí a chance que ele teve de colocar pro fundo da rede. Mas aquela também do Bento assustou. Poderia ter sido uma falha, um frango, né? Enfim, tivemos emoções. Um jogo com bastante volume. E parece que o Guilherme tá chamando a gente por ali, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ele já já vem com convidados. Um de cada lado, como é padrão, né? A gente ouviu um personagem do Londrina. Um personagem do Atlético nesse intervalo de jogo. Um placar de 0x0. Assim que ele puder, ele vai chamar a gente. Aí sim, Guilherme. Tocou aqui com o Everton Moraes. Everton, Atlético um pouquinho melhor do que no começo do primeiro tempo. E vocês crescendo bastante no segundo tempo. Dando trabalho pro Bento. Dá pra sair já com uma vitória parcial nesse intervalo. A gente não começou tão bem no começo. Mas no final do jogo a gente conseguiu trabalhar a nossa jogada. Que a gente vinha trabalhando durante a semana. Infelizmente, a gente teve algumas oportunidades. Mas a gente não conseguiu aproveitar. Agora é ir pro Vechari ver o que o professor tem pra falar. Pra gente voltar melhor no segundo tempo. Dá pro Jatoco de Choro. Aqui, de Choro. Você teve uma chance clara de gol nesse primeiro tempo. Mas o Atlético caiu de rendimento nesse finalzinho. O Londrina não teve mais chances. Quero saber o que você avaliou nesse primeiro tempo. E também sobre o seu nome. É de Iorio ou de Choro? De Choro. Não, a verdade é que está fazendo um partido duro. Muito calor. Eles são um equipo físico. Estão jogando bem. E acho que temos que melhorar de cara no segundo tempo. O gol, acho que ele sacou bem. Me trago bem na pelota. Mas, bueno, tem que seguir trabalhando. Porque era com a vitória que eu venho a buscar. Bom, Napa, é isso aí. Está sabendo muito, né? Só tem que respeitar ele, Guilherme. Respeita e pronto, hein? O Napa sabe de tudo. De tudo não diria. Mas o espanhol conhece alguma coisa. Ouvimos aí o Lucas de Choro falando que venimos buscar a vitória. Por enquanto está 0x0 o jogo. 0x0 o Atlético. E o Everton, que vai ouvir o professor, tem pra falar. E a gente vai aproveitar esse intervalinho pra tomar um refresco aqui. E já já voltamos com mais pra você aqui na N Esportes. Apaixonados por torcer. Ouvimos aí o Lucas de Choro. 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 A gente tem que tomar as ruas de queijo. A gente tem que tomar as ruas de queijo. Um banho de mangueira desse aí com esse calor, cara. Está demais em Londrina hoje. O sol se refrescando ali. Você que está com a gente na N Sports, pode deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal e participar com a gente. A gente agora vai ver uma matéria especial sobre o Furacão. A centésima nona edição do Campeonato Paranaense terminou com o Atlético sendo campeão de forma invicta. Com 12 times disputando a competição, o Furacão teve uma campanha de gala. Terminando a primeira fase com incríveis 10 vitórias e um empate. Além de ter o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. A equipe estreou com 4 a 0 em cima do Rio Branco, tendo Pablo como destaque. No camisa 9, marcou 3 gols e deu uma assistência para carimbar a bela atuação. Fernandinho, reconhecido internacionalmente, marcou o gol que fechou a goleada. Foram 5 vitórias nas 5 primeiras rodadas, com 13 gols feitos e apenas 4 sofridos. Na sexta rodada, uma goleada deixou os números do Furacão ainda melhores. 5 a 0 em cima do Azures. Terence marcou duas vezes e comandou o time na partida. Já já, Vitor Bueno e Luciano Ariagada completaram o placar. Mas o maior desafio da primeira fase estava por vir. Na sétima rodada, um atletiba e clássico é clássico. Caio César abriu o placar para o coxa e minutos depois, a defesa do Curitiba bobeou. Pablo tabelou e buscou um empate importantíssimo que garantiu a invencibilidade no torneio. Seguindo para as quatro últimas rodadas da primeira fase, o Atlético manteve sua superioridade, mas quatro vitórias para a conta, terminando com incríveis 10 vitórias, 25 gols marcados e apenas 6 sofridos. O adversário rubro-negro nas quartas foi o São Joséense e a classificação para a Semi já foi muito bem encaminhada no jogo de ida. Fora de casa, o Atlético conseguiu uma vitória com um V maiúsculo, 5 a 2 no placar. Kelvin, Zé Ivaldo, Pablo, Vitor Bueno e Vitor Roque foram os artilheiros da noite. Já na partida de volta na Liga Arena, um 4 a 0, sólido e um show de Vitor Roque. A promessa do furacão e que hoje defende o Barcelona. O até então camisa 39 marcou duas vezes de cabeça e deu uma assistência. Que partida! É, e não se assuste não. O agregado final do duelo pelas quartas foi de 9 a 2 mesmo. Passando para a semifinal, o adversário da vez foi o Maringá. Quarto colocado na primeira fase, o Dogão recebeu os campeões em casa para a partida de ida, mas não conseguiu um bom resultado. O furacão aplicou um 2 a 0 tranquilo e Vitor Roque foi o cara do jogo. No primeiro gol, o atacante achou um belo passe para Canóbio, que não conseguiu guardar, mas contou com o bom posicionamento de Eric para abrir o placar na sobra. Já no segundo gol, o Vitor Roque rolou para Alex Santana na entrada da área e o meia bateu no cantinho, fechando o placar. No jogo de volta, uma partida mais cadenciada. O Atlético jogou com regulamento debaixo do braço e se defendeu muito bem. No apagar das luzes, Christian recebeu livre dentro da área e só deu um carrinho para colocar o time na final. O adversário do furacão na decisão foi o Cascavel. Jogando a primeira partida fora de casa, o Atlético saiu atrás do placar. Já no segundo tempo, Lucas Batatinha fez de cabeça após uma bobeada da defesa no escanteio. O problema é que dois minutos depois, Eric acabou com a graça da serpente também em uma cabeçada no escanteio. Nos acréscimos, Vitor Roque virou o jogo de pênalti. Que estrela, hein? Para o jogo de volta, 35 mil torcedores visitaram a Liga Arena. Mesmo com ótimas oportunidades para os dois lados, o placar terminou zerado. E o Atlético, pela vigésima sétima vez em sua história, se sagrou campeão. É, e a possibilidade do bicampeonato começa, por enquanto, com um 0x0 diante do Londrina nessa fase de quartas de final. A gente vai ver números deste primeiro tempo e já já os melhores momentos para o Morientes comentar. Aí está a posse maior para o Atlético, mas mais finalizações para o Londrina. Inclusive em termos de pontaria, né? Com um 6x0 aí. É a chamada posse água de salsicha. Não serve para nada. No caso, água divina, né? Também divina para o Coritibano. E ali as finalizações, o Londrina levou também mais perigo nas finalizações. Você pode pegar aquela do Longuine. A própria última do Everton, do Carlson. Já vamos ver os melhores momentos, então? Porque aí você já vai descrevendo aí o que aconteceu no primeiro tempo nos seus comentários. É, a chapada ali do Fernandinho. No começo, o Atlético ainda alternando, né? O Canob entrando, inclusive, e tentando fazer gol, pisando na área, coisa que é para o Dior fazer. E aí o Londrina também tentando alguma coisa pela ponta. O Carlson caindo pela direita desde o começo da partida. Nessa oportunidade, o Everton estava jogando como pivô. O Eric também chegando bastante. Aí já o Canob jogando pela direita e não pela esquerda. Mais uma oportunidade que, na minha visão, o Tiorio acabou perdendo porque demorou para finalizar. Não estava impedido, na minha opinião. Ó, tá aí, né? Esse é o lance, mas esse não é o lance do gol, né? É o braço, né? Tem um braço ali também que eu vou te falar. Acho que dá... É. Não sei não, hein, Nápio. Acho que o braço dava... Ó, esse é o lance do gol perdido, né? Que o Davi se recupera em cima do Dijuri. É, e eu falei agora do Darlan, do braço do Darlan. Mas o Darlan e o Davi fizeram um bom primeiro tempo. Uma boa dupla de zaga. Essa do Longuini que eu citei agora há pouco. Ele tentando colocar no canto. O Bento foi muito bem. Por isso é goleiro de seleção brasileira. Muito bem ali também na meta do Furacão há muito tempo. Ó, o Longuini ditando o ritmo. Ele começa a jogada, ele dá o tapa, o Carlson corta e bate como ele gostava de fazer na Aparecidência. Último grande lance do jogo. Mostrando que o Londrina teve mais volume, mais chance para sair com resultado positivo. Muito bem, a gente vai a um intervalinho. Já já tem mais para você, Nesportes, apaixonados por torcer. Obrigado. 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 O Sérgio Surugui, que está nas Filipinas, 3 da manhã, vendo o jogo. Vamos dar uma olhadinha, antes de voltar o jogo, no gol anulado do Atlético. Um gol em impedimento. Está aí o lance, o passe, você está vendo a movimentação. Olha o braço do Darlan. É uma bola difícil, hein? Bola difícil. Dá uma olhadinha o passe do Filipinho. E aí, parece que a condição... O Darlan dá condição, né? Parece que dá condição, sim, hein? Na projeção, parece que dá condição, sim. Ah, mas esse não é o gol anulado, gente. É o gol perdido. Tem um gol que foi anulado, né? Que o Christian estava impedido. Christian estava impedido. Na marcação da arbitragem, se possível, gente. O Neneca também foi bem, porque ele fechou, né? Ele saiu fechando ali. É, esse aí não dá nem para falar nada, né? Ela foi para fora. Autoriza o árbitro, bola rolando. Começa o segundo tempo. Londrina e Atlético para você aqui na N Esportes. São mais 45 minutos no café. Semana que vem, outros 90 na arena em Curitiba. Toque de letra bem ali. Kaique Rocha para tirar, para ficar com ela. O Everton tentou o lance de efeito e perdeu. Já o Guilherme confirme, mas esteve mexida, né? Está aí o Bruno Sapelli. O Atlético mudou. Vira a bola o time do Atlético. Eric com ela. Eric vem buscar de novo. Atrasa a jogada. Este é o Fernandinho. Lançamento em profundidade. Ali o Canóbio para fazer a falta. Eu vi que o Vinícius Cauê entrou com a 21 no lugar do Madson também. Aí tem que ver só quem saiu para a entrada do Sapelli, né? Tem a impressão que olhando assim foi o Filipinho. Lançamento cumprido. Calisson olhou, cruzou na grande área. É! Prolonguinho e Kaique Rocha cortou. Portanto, Vinícius Cauê no furacão no lugar do Madson. E o Sapelli no lugar do Filipinho. Mudou o esquema, né? É, e o Filipinho teve que ser sacrificado por conta dessa, entre aspas, pressão que tinha o Fernandinho de criar jogadas, né? Além de desarmar, de ser o capitão, o líder, enfim. Ele estava tendo que fazer a função. Agora tem o jogador de ofício por ali. Demorou para o Sora enxergar isso. Escanteio para o Tubarão. Levantamento, corte feito. Bruno Sapelli arranca no contra-ataque. Adianta bastante, a bola foge bem. O Bruno Sapelli está com ela, o Argentino rolou na ponta. Bola forte demais. Tiro de meta para o Tubarão. E olha como é a recuperação, né? Claro, fica no chão, cansaço, não está reclamando falta nem nada desse jogador que é muito... Ele é muito voluntarioso, ele se entrega demais, deixa tudo em campo. O Carlisson, como eu disse, na parecidência foi destaque. Alguns times, inclusive o próprio Guarani tinha interesse nele. O Londrina conquistou aí o coração desse jogador. É que está sendo mostrado para vocês. E quem conquistou o seu coração também é o Aloysio Júnior. O Aloysio está conosco, acompanhando. Falou, cadê o meu abraço? O Aloysio que é um dos grandes amigos também do pessoal da SM, né? Lateral ali para o time do Atlético. Olha o Osório. O Osório mexeu no time, mexeu no esquema. Passou a atuar agora com quatro defensores. O Sol baixou, né? O Sol deu uma baixadinha. O Sol em Londrina dá uma adida, né? Depois, onde que é bom tomar uma lá, hein, Morecana? Tem o Pera, né? Que o pessoal gosta, né? Olha o erro, sai para o jogo Longuine. Chega para recuperar ali o Cauê, hein? Já recebe o agradecimento do Eric. Lua Patrick soltando em Coelho. Christian. De novo com o zagueiro Lua Patrick. A Coelho Tomás Coelho. Ainda Coelho. Inverte a jogada. Bolão aqui para Canóbio. Uruguai encara a marcação. Parte para cima. Bem demais, Thiago Enes, para tirar. Bote certeiro. Lançamento. Fernandinho vem para o corte. Chapéuzinho do Fernandinho. Mas joga muito, hein? Tirou o Everton nessa. Que presença de espírito ali. Eu ia dizer que a jogada do Enes vai para o DVD. O Fernandinho pode colocar corte também, saindo na rede social. O Fernandinho tem muitos cortes, né? Olha que bela bola, Everton na área. Tenta a finta. Gingou, bateu para o gol. Ela vai embora. Subiu demais a bola do Everton Moraes. Mas ele foi para cima do Vinícius Cauê. Dá uma olhada. Gingou. Tirou. E bateu embaixo demais. Você vê que legal, né? O Everton falou em entrevista ao Guilherme que ouviu o que o professor tem a falar, enfim. E acredito que o Emerson deva ter falado para ele chutar para o gol. Coisa que ele não fez na primeira etapa. Teve um chute mascado por ali. E agora já volta com outro ânimo para tentar essa vitória para o Londrina. Cruzamento para a área. Tiago Enes tira. Escanteio para o Atlético. Passamos de 30 mil aparelhos conectados. Obrigado, hein? Aí, Augustin Canóbio. O Vini está em Calgary, no Canadá, curtindo o jogo. O Fábio Rastelli está pegando no pé o Osório. O Hernani. O Hernani, nascimento, está em Lisboa, dizendo que está frio. Acendeu a lareira, mandou foto aqui e está acompanhando a gente por lá também. É bom, né? Portugal é gostoso. Escanteio cobrado. Cristian, levantamento feito. Corte também, tirou de lá o Martã. Bruno Sapelli. Atrás da jogada, vem lançamento. Fala comprida. Cristian, ela vai embora. É tiro de meta. Você só pode escolher um. Vinho argentino, chileno ou português? Só posso escolher um. Você vai me dar? Eu vou te dar. Então o português que é mais caro, né? Então beleza. Guilherme, racha comigo aí que eu não vou pagar sozinho, não. Ele escolheu o mais caro. Está jogando ali o Luan Patrick. Não sou bobo nem nada. O cara está faturando uma grana federal aqui, pô. Vinícius Calhue. Trabalha com o Agostinho Canóbio. Desce o Uruguai. O Sapelli botou na frente. Corte do Martã. Davi bateu para cima do jeito que deu, hein? Para onde o nariz estava apontando. E o Martã também é um jogador que a gente até esqueceu de falar no primeiro tempo. Faz uma função excepcional ali de proteção. E quando o time está sem a bola, às vezes de um terceiro zagueiro, né? Para poder aproximar junto do Darlan e também do Davi. Um jogador que fez uma bela Série B pelo Ituano. Veio como contratação de peso também. Rafael Longuini botou na frente. Rebote é do Tubarão Everton. Escapa bem o Everton. Cruzou por baixo o Kaique Rocha. Tirou. Canóbio fica com ela. Chamou ali o Christian. Sai tocando o Atlético. Vinícius Calhue. Bola sai em lateral, hein? Donglas está com a gente. O Jenison, o Glauco, o Hélder, o César Vicente. Também o Carlos Vicente, o Eduardo, o Gabriel Marcos. Todo mundo participando. Olha essa saída do Atlético. Atrás, Davi rebate. O Patrick vai chegar nela. Deixe seu like aqui no vídeo. Inscreva-se na M Esportes. Mais de 31 mil aparelhos conectados. Abertura é boa ali na ponta. Bruno Sapelli. Tem uma olhadinha para o coelho. Sapelli abriu. Gira a bola ao Atlético. Londrina se fecha rapidamente. Sapelli olhou para a área. Tentou o cruzamento. Quarto de bem feito pelo Darlan. Sombra do Longuine. Eric apertou e tomou dele. Eric revelado no operário. Fernandinho. Chamou de volta o Eric. Abriu bem na ponta. Tomás Coelho chegou. Olhou, cruzou na grande área. Tiago Enes, para não se complicar, tirou para escanteio. Olha quem está acompanhando a gente aqui também. Seu amigo, hein? Nosso amigo, né? Jogou muito. Nossa. Jogou de bola. Campeão do mundo 2000 com o Corinthians. Adilson Batista. Famoso capitão América, torcedor do Atlético. E as ideias? E ex-técnico bem sucedido no Londrina. O último que deu certo, né? O Adilson, o Roberto Fonseca também foi bem. Mas o Adilson é um apaixonado por futebol. Ele diz que assiste pelo menos três jogos por dia agora nas esferas. Ele que foi campeão Paranaense com o Furacão em 88. Depois foi campeão no Grêmio. Foi campeão no Cruzeiro. Foi campeão no Corinthians. Campeão por onde passou. Descanteio cobrado curtinho. Boa bola. Christian olhou para a área. Devolveu o Bruno Sapelli. Encarna a marcação. Tenta o drible. Bruno. Bem para fazer o corte mais uma vez lá atrás. O Martã. Você vê que o Pell ia ficando na conversa. Era o Enes, né? O Pell ia ficando na conversa. Canóbio. Botou na área. Era para o Di Choro. E o tirou de lá o Darlan. A bola acaba saindo em lateral. São quase dez do segundo tempo. O Eijo tem pressa. Di Choro devolve nele. O Eijo protege. Tenta escapar. Recupera o time do Londrina. Bom passe ali por dentro. Everton Moraes. Dispara na ponta o Carlisson. Se quiser. Tocou no meio. Olha a chance para o gol. O Bento. Em dois tempos. A defesa. Numa bela jogada do Longuine. Que achou na ponta o Carlisson. Ele deixou o Pedro Cacho prestes a fazer o gol. O goleirão Bento saiu. Impede o primeiro gol do jogo, Morientes. Não tem o cacuete, né? Não sabia o que fazer ali. Mas só de ter ganhado esse espaço. A infiltração vale o aplauso para o Cacho. Que está em uma posição que não é dele. E o Londrina que mais uma vez mostra que chega. E quando chega leva perigo, viu Napo? Daqui a pouco o Henrique com a 21 vai entrar. Já temos 10 minutos nesse segundo tempo. Erick. Espera a chegada do Tomás Cueixo. Aperta ali o Londrina. Sapele de calcanhar um bolão. Erick por baixo. O carrinho certeiro do Davi. Aí o Neneka saiu e ficou com ela. E se você me permite, a gente está falando do Adilson Batista. O que aconteceu? O Londrina com um time bastante limitado quase subiu. Quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bateu na trave com o Caprine. Enfim, jogando muito. Aí a ideia era ele ficar. A gestão anterior acabou... Vamos, 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 Guilherme. Vamos, Guilherme. A situação não está legal hoje com o Guilherme. A gente vai tentar melhorar. Saiu o Carlson, hein? Carlson vai embora. Eu acho que até pelo que ele entregou, né? Ele sai cansado, sai com a língua de fora. Camisa 11, cumprimentado pelo técnico. E essa é a expectativa do Henrique, que também pode fazer um centroavante. Pode trocar com o Peu ali quando precisar. E só para fechar, a gestão anterior do Londrina preferiu economizar com o técnico. Ele viu Adinho, filho do Pelé, enfim. E aí foram nove treinadores no ano. Aquela chamada economia burra. O time caiu para a Série C do Brasileiro. Eric está com ela. Olhou bem por dentro. Trubou uma bola, se manda Christian, abriu. É para Canóbio na área. Vem o Atlético. Canóbio costurou, demorou, fecha a porta. O time do Londrina volta com Canóbio. Bateu, tem desvio. Ela vai embora. Linha de fundo. Davi de novo, importante para o Tubarão. Neneca se esforçou. A bola sai em escanteio. Luiz Weber está com a gente participando aqui. O Ed Nelson também. São torcedores do Furacão. O Matheus Roselinha, Tubarão, está vendo o jogo com a gente. Mande também seu recado, deixe like no vídeo. Descanteio com 12 minutos para o time do Atlético. Bruno Sapelli na bola. Levantamento. Corte feito. Subiu para tirar o Vitão. O Furacão insiste. Christian. Desarme na bola. Contra-ataque do Londrina. Peu com ela. Tentou. Vem Canóbio para cortar. Ela espirrou. Canóbio bateu para o gol. Ela vai embora. Pega mal na bola. O Canóbio grande chance. Tiro de meta para o Londrina. E olha só. Neste domingo tem tênis aqui na N Sports. É a Brasil Juniors Cup. Às 10h30. Ao vivo direto de Porto Alegre. N Sports apaixonados por torcer. Aqui vem de novo o time do Atlético. Dividiu ali para rasgar o Darlan. Tomando o Tubarão. Henrique participando pela primeira vez. Abriu com Everton Moraes. Devolveu no Henrique. Abriu. Bateu para o gol. Ela vai embora. O Henrique que tem 30 anos. Estava no Sampaio Correia. Também caiu. Junto com Londrina. Para a Série C do Campeonato Brasileiro. No ano passado. Mas tem experiência internacional. Seis temporadas de CSKA. Da Bulgária. Também jogou no Marítimo de Portugal. Começou a sua carreira no Grêmio. Do Adilson Batista. Sai para o jogo o time do Atlético. Sapele não dominou. Chegou o Vitão para recuar. Darlan. Vai tocando lá pela esquerda. Londrina tem a posse. Gira a bola. Martã. Recua. Sapele aperta por lá. Vai recomeçar o Tubarão lá com o Darlan. O Luiz Princesa e toda a velha guarda dos fanáticos estão vendo o jogo com a gente. Botaram um telão lá demais. O Juliano também participando. Ele e a filhota são torcedores do Furacão. Já já o Atlético vai mexer. Longuini recupera a bola para o Londrina. Vai tocando o Pedro Cacho. Recupera o time do Atlético. Começa de trás ali o Kaique Rocha. Luan Patrick. Eric devolve nele. Luan espera a movimentação. Estamos chegando a 15. Eric pediu. tenta a finta. Consegue o passe. De Churi abriu. Bruno Sapele com ela. E aí o Coelho não partiu. Ele olhou. Não estava lá o Tomás Coelho. Lateral que o Cacho vai fazer a reposição. Vai ter mexida no Atlético. Acho que é o Coelho que sai, hein? Pelo que a gente está vendo aqui. Pelo ânimo. que ele não teve, né? Durante todo... Toda a sua estadia em campo. Vamos ver se... O locutor do estádio do Café disse que público pagante 11 mil e pouco, hein? Conseguiu ver. Você deu uma vaiada, né? Esperava mais. Tirando de lá. Apertou bem de Churi. A bola toca no rosto dele. Chega para completar e tirar de lá o Thiago Enes. Jader na do Christian. Na pô. Vai, Gui. É isso mesmo. Saiu 88 Christian para a entrada do 18. Jader e o público deu 11 mil 372 pagantes. Melhor público do Londrina nessa temporada. E agora o Guilherme já em dia com a informação com a gente. Sempre com prioridade para chamar, hein? Para de pisar no fio, hein, garotinho. Pedro Cacho faz o passe mais à frente. Carrinho por baixo do coelho. E o Mastriani nada, né? Mastriani nada. Vem Longuini com ela na frente. Um bolão. Olha o Tubarão. O toque do Kaique Rocha. Cedendo o escanteio. Que bola na ponta. O Longuini tira umas jogadas do nada. Essa aí quase que o Cacho chegou. Esse escanteio. Ou Everton, né? Everton Moraes. Tem sol batendo no olho lá do Longuini. Levantamento para a área. Bento saiu. Deu um tapa. Londrina aperta. Vem para o abafo. Peu bate para cima. Peu ganha. Fez a finta. Peu ajeitou. Bateu para o gol. Bola. Ela passa. A esquerda do gol do Bento. Enquanto isso, o zagueirão da Atlanta está sentindo câimbras ali. Você vai ver como o Peu ganha bem. Foge do Jader e bate para fora, Morientes. Como diz o outro, né? Tirou tinta da trave esquerda. O Peu que quem iniciou como profissional foi o próprio Adilson também. Fez, inclusive, o primeiro gol, se não me engano, contra o Tom Bense em uma Série B de brasileiro. O doutor aí, Ciro, está fazendo trabalho com o Darlan, que tem feito uma bela partida, né? Tanto o Darlan quanto o Davi, muito bem. Sem perigos, pelo menos até aqui, para o goleiro Neneka. O Moisés Santos está com a gente aqui. Tá, pô. Ele diz aqui, ó. Por favor, eu sou o Moisés de Colombo. Mude a pronúncia do Dixori. Eu não posso, pois é o nome dele. E ele falou para a gente no intervalo. Depois você volta no intervalo, vê a entrevista concedida ao Guilherme Moreira. Quando ele pergunta, como é o seu nome? Ele fala de Chorio. Não é isso, Guilherme? É isso mesmo. Eu tive que aprender, né? Porque eu estava portuguesando ali o nome dele. Deixa eu até completar as informações do público e renda, Napa. Então, aqui, ó. Público pagante 11.372. Para um público total de 14.004 torcedores. Uma renda de R$ 233.330. Napa, substituição no Londrina aqui também. Saiu o Darlan com a 4. Para a entrada do número 13, Frazan. Muito bem. Frazan, então. No time do Londrina. É, o que o torcedor do Londrina pede é que não seja uma lesão. Até o Guilherme ficar atento ali. E, como eu disse, o Darlan tem ido muito bem nessa defesa do Tubarão. Peu ganhou bem a bola. Escapa por dentro. Vem o Tubarão. Peu com ela. Entrou na área. Bem também no desame, Luan Patrick. Contra-ataque agora do Atlético com o Jader. Entrou há pouco no jogo o Jader. Você está vendo a confirmação da substituição. Darlan foi embora. Frazanta no jogo. Jader, vai para a finta. Caiu. Levanta-se. Vantagem. Jader chegou. Cruzou. Na boca do gol. Gol. Corte. Feito pelo Davi. Outro ataque do Londrina. Um bolão. Condição legal. Vem o Tubarão na cara do gol. O Bento. O Everton não desiste. Chega na bola. Everton Moraes. Tenta o cruzamento no segundo poste. Ela passa. Vai saindo. Tenta evitar por ali a Finto Longuini. A Trumanda jogar. Everton Moraes teve a melhor chance do jogo. Bento justificando a convocação para a seleção, Moriente. É, o Bento cresceu em cima dele. A diferença de ter um goleiro de seleção brasileira, do porte do Bento, que o Manchester United queria até pouco tempo atrás. Olha o Atlético. Vem com Bruno Sapelli. Botou no Canóbio. Olhou. Augustinho Canóbio fez a finta. Abriu para bater para o gol. E ela foi lá na galera. Em Camber. Eles esportes apaixonados por torcer. A Arena do Vôlei. Todas as terças e sextas, às nove e meia da noite. A maior cobertura do vôleibol brasileiro é aqui na N-Sports. É, foi lá na terra do Pablo, né? O Pablo, atacante do Atlético, é de Camber, né? Filho do Cícero, né? Grande Cícero Teixeira. Camber que é pertinho, né? E é uma cidade muito grande. Ah, você conhece também. Tá sempre por lá, né? E falar da finalização do Everton, não pode perder esse gol também, né? Tá aí ele, Everton Moraes. Faz a finta. Toca atrás, pede apoio. O Atlético já se fecha. Londrina tenta achar um espacinho. Toque ali. Errado do Vitão. Fernandinho veio, tomou, dividiu. Recupera o Tubarão. Bola aqui pela direita. Tiago Enes meteu na área. Não toque para o gol. Para fora! Mais uma vez com Everton Moraes. Um cruzamento na medida do Tiago Enes. O Luan Patrick não chegou. Everton Moraes cabeceou para fora. É o segundo gol perdido por ele em menos de cinco minutos. É, e pode fazer falta. Eu não digo nem nesse jogo, mas a torcida está animada, é claro, empolgada com essas últimas atuações aí ofensivas nesses últimos vinte minutos. Assim, no segundo jogo vai, com certeza vai fazer falta. Não só esses dois gols, como também os perdidos no primeiro tempo. O Londrina poderia ter conquistado já uma vitória parcial que daria até uma sustentação para poder fazer mais. Olha lá, ó. Condição legal. Não, do jeito que ele recebe a bola, ele olha, ó, ele olha três vezes para o goleiro. Tem que ter convicção do que vai fazer, né? O jogador do futebol, acho que o Djalminha ouviu o Djalminha falar, que o jogador do futebol tem que chamar a responsabilidade, né? Então, precisa já saber o que vai fazer quando a bola chegou no pé dele. E o Beto ficou sentindo aqui. Acabou! É, já está de pé aqui, está tranquilo. O Morica me pediu e eu atendi. Fui ali falar com a comissão do Londrina. O Darlan saiu só com desconforto na coxa direita, nada grave. Aqui vem o time do Atlético, lançamento, se esforça, Lucas Dijonio cruzou nas mãos do Neneca. Olha só, estamos com quase 38 mil aparelhos conectados. Deixe o seu like para que mais pessoas venham ver a Enesportes. Jader, Thiago Enes, bem demais, hein? Bem demais para tirar do Jader. Aí ele bate para cima. Para muitos, o Thiago Enes é o melhor lateral direito do campeonato, né? Por tudo que ele tem feito nesse estadual. É, meu voto foi do Marcos Vinícius, do Maringá. Bem também. Tem a história do pai, né? Uma história interessante também. Já com a camisa em homenagem. A torcida aí. É, e tem bandeira das duas torcidas ali, né? São torcidas amigas, as torcidas de Atlético e Londrina. Semana que vem é na Baixada. Você vai participando com a gente. O Vinícius, a Mariana e o Leonardo estão torcendo pelo Atlético no Texas. Até um churrasquinho legal, né? Fernandinho faz o passe aqui no Canóbio. Também pode mandar seu recado para cá. Gira a bola ao time do Atlético. Jader. Você que está curtindo a Enesportes no Campeonato Paranaense. São três jogos com transmissão ao vivo nessa fase. abertos no YouTube, hein? Operário e Azuris. Ou melhor, Azuris e Operário. O primeiro jogo é em Pato Branco. E Cascavel e Maringá. O jogo do Curitiba passa em delay. O antigo VT. Você que matou a pá hoje com o Tiório aí, Tiório. Pois não. Me ajuda nessa. O que seria um desconforto muscular? Você está meio... Uma dor. Uma dor de cabeça. Toma um remédio aqui. É isso aí. O músculo não está confortável, entendeu? O que é um desconforto? Você não está confortável. Sabe tudo, menino, hein, Guilherme? É, sabe de espanhol, sabe de medicina. O cara é embaçado. É isso. É só ler um pouquinho, né? Vai estudando, a gente vai aprendendo. Lateral ali para o time do Londrina. Guilherme quer saber, não é o nosso Guilherme, mas onde está Mastriani? Muita gente pedindo já ele aqui nos comentários. Tenta ganhar a bola lá o Di Choro. Está aquecendo o Mastriani, hein? Di Choro caiu. Arbitragem está apontando o quê? Falta. Falta para o Atlético. Com 25 nesse segundo tempo. Quem está melhor, hein, Morientes? O Londrina continua com as ações do jogo, né? O Everton perdeu dois gols, tem o controle, mas não coloca a bola para o fundo da rede. Tem o Bento, é claro, inspirado, mas o Atlético eu esperava mais até com a entrada do Sapélio. Achei que o Sapélio está um tanto quanto apagado e o Fernandinho cansou. O Fernandinho é o termômetro desse meio campo. Ele, é claro, não tem como jogar com o mesmo ritmo durante todo o jogo, mas... Olha o cruzamento para a área, a cobrança de falta feita segundo o poste. Buscava ali o Luan Patrick, Martã tirou. Canóbio. Pega a sobra. Luan Patrick botou por cima, tabela de cabeça com o Fernandinho. Everton vem. E aí o Luan Patrick fez a falta nele. É, eu vi movimentação no banco do Atlético ali, corri para ver se é o Mastriano, e parece que não, né? Acabou. Vai, Gui. Parada técnica agora para a hidratação, e quem está conversando com o Juca Antonello, auxiliar do Atlético, agora está indo ali falar com o Osório, é o Julio Mar, com a camiseta número 20, logo, logo no furacão. Portanto, já, já o Atlético vai mexer, enquanto a gente está vendo o avião passando em cima do estádio do café. Já andou em avião pequenininho assim, ou... Não, eu tenho bastante medo. É sério? São duas coisas que eu tenho medo, avião e rato. Rato? Rato? Você está doido. Mas são medos diferentes, né? Diferentes, né? Claro. Ah, o Guilherme tem medo de barata, eu nunca vi isso, barata eu não tenho medo. Pega o chinelo... Coincidência da barata com o avião e que os dois voam. O meu é rato também, viu? É rato. Ah lá, o Guilherme também tem medo de rato. Ô, Napo! Oi! Só para dar informação, quem vai sair no Atlético é o 28 Coelho, para a entrada do 20 Julio Mar, atacante por atacante. Agora, fica aquela dúvida, né? Vai jogar onde? A gente não sabe se é atacante que vai jogar de ala, se vai jogar de atacante. Daqui a pouco, a gente vai ficar vendo. É, agora... O Guilherme deu uma finetadinha, né? Ele está com a dúvida que muita gente está aqui, né? Agora, o Mastriani vai esperar um pouquinho mais, pelo visto, hein? O Maicon e as meninas do futebol caissarense estão vendo o jogo com a gente. O Fernando Kuhn está por aqui também. O Adriano Volpi está participando por aqui. Muita gente ligada na N Esportes, apaixonadas por ter-se. A N Esportes é a casa do esporte universitário brasileiro e te convida para o N Esportes, toda terça, às dez e meia da noite. Confirmada a mexida, portanto, o Coecho vai embora. Julimar já estará no gramado. É um jogo bem abaixo do Coecho, que ele pode entregar muito mais, né? Já mostrou isso, inclusive, em Libertadores. Enfim, é um jogador muito importante desde a época de Escolar, Iturra, enfim. Hoje não estava inspirado. E se fosse para tirar alguém, fosse para o Nune do UNIT, entre ele e o Canobi, o Canobi criou um pouquinho mais, mas também não está numa tarde inspirada. Caminhamos para 28 minutos, segundo tempo, placar de 0 a 0. Semana que vem, o jogo é em Curitiba. E não tem vantagem de resultados iguais, hein? Em caso de novo, empate, pênaltis. Melhor campanha do Atlético, dá direito apenas decidir em casa, o que não é pouca coisa, mas não há vantagem técnica pela campanha. Com a caveira, com a torcida, fanáticos, é um décimo segundo jogador, realmente. Gira a bola a defesa do Atlético, aí está o Kaique Rocha. Vem buscar jogo o Eric. Passe ali no Bruno Sapelli. São quatro do Londrina na marcação, o Henrique apertava também. Kaique Rocha. Sai tocando aqui com o Vinícius Cauê. E o Emerson colocou o Martã individual no Sapelli. Fernandinho escapou. Acionando o Canóbil lá pela direita. Canóbil olhou para a área. Inverte a jogada por dentro. Não tem domínio. Vem para tirar. Chega bem ali o Vitão. De novo o time do Atlético para cima do Londrina. Quase meia hora nesse segundo tempo. Metade do campo no café está com só a outra metade não, hein? É o famoso yin yang, hein, o Rafael Mourinho. É mesmo? Como que é isso? Aquela metade branca, metade preta, né? Os polos, as diferenças, né? O cara está numa fase, hein, Guilherme? Vou te falar, hein? Sabe tudo. E o vinho você vai ter que comprar. Só conhecimento. Eu absorvo. Kaique Rocha. Vai voltar lá no Bento. O Londrina empurra o Atlético ao campo de defesa. Bento bate para frente. E ela vai embora em lateral para o Tubarão. O Atlético ficou um minutinho, quase dois aí com a bola nos pés. Mas o Londrina conseguiu conter danos, hein, Muri? E faz muito bem isso, o Emerson compactando essa defesa. O Darlan saiu, praticamente não sentiu falta, porque o Frazan consegue recompor por ali. O Martão fazendo homem-homem no Zapele. Onde ele vai, pode ver, é uma marcação praticamente individual mesmo. E lá na frente, né? A marcação começa entre os atacantes. Vai muito bem defensivamente o Londrina e o Canobo Cabo. Passa interceptado, vai ficando lá nos pés do goleiro Neneca. Você com a gente em todos os cantos do Brasil participando. O Vitor do Sertão está curtindo o jogo em Curitiba. Ele é cantor sertanejo. Você gosta de sertanejo, né? Eu gosto. Tudo que é música eu gosto. Sertanejo, reggae, pagode. Tendo bagunça é só te chamar. Ah, eu gosto de escutar um som. A Céreira vai voltar com o Neneca. Tem até tatuagem de letra musical no pé esquerdo. Eu nunca vi ele. É na canela, viu? Ousadia e alegria. Ousadia de um lado, alegria do outro. Não tive essa chance. Vou pular, vou pular. Vou pular. Tem que fazer, pô. O nome das filhas ali. Reposição de bola para o time do Londrina. O jogo dá aquela esfriada agora, hein? Toque de cabeça para trás nas mãos do Neneca. Posse de bola maior para o Atlético. Números do nosso Leandro Lacan. É, uma aposta de bola que não diz muita coisa, né? O que a gente fala, brinca da água de salsicha, é por conta disso. Não ataca, não agride o adversário, não consegue chegar, inclusive, para o gol do Neneca para chutar. Vamos ver se agora, dessa vez, vai dar certo. Ganóbio. Chegou nela lá pela direita, olhou para a área, se mexe o ataque no Atlético. Cruzamento na boca do gol. Neneca dá um tapa! Sai bem o goleirão do Tubarão para desfiar essa bola para escanteio. Cobrança já feita, curtinha. Bruno Sapelli, o passe foi ruim, ele conserta. Vinícius Cauê meteu na área, segundo poste, não tem ninguém. Chega lá o Pedro Castro na marcação. O Atlético mantém a posse. Gira a jogada, ela vai no Fernandinho no meio. Trinta e dois minutos. Mas feito aqui pela esquerda, Bruno Sapelli com ela. Olhou para a área, caminhou, sai para um dois, boa tabela. Vem o Atlético, Sapelli cruzou na boca do gol, o toque para trás. Chega rasgando mais uma vez o Vitão. A sobra do furacão está no abafo. Ganóbio faz a finta por baixo, dominou o Eric, bateu para o gol! Defesaça de Neneca! O Atlético cresce no jogo, o goleiro do Londrina aparece muito bem mais uma vez. Então, e cresce porque o seu camisa 9, o Tiório, ele consegue fazer ali bem essa parede, ele consegue aproveitar esse espaço e confunde essa dupla nova que é a Frazan e Davi da defesa do Londrina. São duas, três chances que cria aí a equipe do Osório. Mais uma agora, o momento é bom do Atlético, Napa. Tiro de meta para o Tubarão. Você está revendo já a cobrança de escanteio. O desvio feito passou pertinho ali, hein? Passou pertinho. Fala aqui. Fala aqui. E até pelo momento bom do Atlético, o Londrina vai mexer daqui a pouquinho, vai entrar o 18, Luiz Gustavo e também o 24, Pablo. Já já mais duas mudanças no Tubarão. Essa chave tem Atlético e Londrina contra Operário ou Azures. Do outro lado estão Curitiba e Cianote contra Maringá ou Cascavel. O Atlético que nessa semana conheceu a tabela do Campeonato Brasileiro vai estrear no fim de semana de 13 e 14 de maio contra o Cuiabá em casa. E aí as mexidas anunciadas pelo Guilherme. Fala aqui. É isso mesmo. Sai então o camisa número 7, Everton Moraes, que perdeu o gol cara a cara com o Bento para a entrada do 24, que é o Pablo. E sai também a segunda mexida, não consegui ver ainda aqui. É o Peu com a camisa número 9 para a entrada do 18, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo é conhecido como Japa, jogador da base, fez seu primeiro gol no Campeonato Paranaense, na goleada que o time fez, 4x0. E é interessante dar rodagem para ele, para essa Série C que vai ser muito importante. O Luiz Gustavo, que é o Japa, ele começou no Atlético Paranaense, é da base do Furacão. E a entrada do Pablo também é interessante porque é um jogador que pode fazer todas as posições ali da frente, já está ali inclusive de 9. O Pablo é um sobrevivente do ninho do Flamengo, daquela tragédia, enfim, ele estava por lá, tem história para contar. E é muito bom ver ele profissionalmente agora jogando com essa camisa Alves Celeste. Lançamento feito, vem Julimar para ganhar de Chorio, fechava por ali. É a vez do Londrina escapar no contra-ataque. Bem, bem o Jader no desame. Na pô. Fala aqui. Morica lembrou muito bem do Pablo, ele é um dos sobreviventes daquela tragédia do Ninho do Urubu, no início de 2019. Foi um dos, teve dez jovens que morreram. O Pablo sobreviveu ao passar pela grade da janela do quarto e teve apenas arranhões no peito e nas costas. É uma história e tanto de vida, né? Não, você imagina, é difícil ser jogador de futebol profissional, na sua opinião, é difícil? Chegar lá. Você imagina para esse menino, com tudo que enfrentou psicologicamente para se recompor. Está de parabéns o Pablo. Vem Londrina, passeio do Martã, queria a falta ali, seria em cima do Henrique, né? Canóbio volta, Longuini em cima dele, Lua Patrick, Canóbio bate para frente. O Atlético vem. Jader domina, escapa, são dois na marcação. Tem que recomeçar. Vinícius Cauê trabalha com o Jader. Achou o Julimar, protege, Jader de novo. Olhou para o Fernandinho, estava difícil, inverte a jogada, achando lá o Uruguai e o Canóbio. Já estamos com quase 37, é a reta final do jogo, por enquanto 0 a 0. Lançamento feito, não tem domínio ali para chegar o Julimar, ele insiste e ganha. Tirou do Thiago Enes. Julimar, carrega. Espera alguém se aproximar, ninguém vem, o Londrina já se fecha. Lua Patrick de trás, cavadinha, direto para fora, tiro de meta para o Tubarão. Você com a gente aqui na N Sports, quero lembrar que neste domingo, às 5 da manhã, ao vivo tem o Live Golf, direto da Arábia Saudita, com os maiores profissionais do golfe mundial. Golfe é aqui na N Sports, apaixonados por torcer. Morientes joga golfe, como poucos, né Morientes? Eu tenho um handicap que não é tão bom ainda, mas como todo o começo, né? A gente tem que insistir, persistir. Ela vai saindo ali, em tiro de meta. Saindo, jogando de trás, ali o time do Furacão. Eliscauê, meteu na frente. Tenta ganhar de choro, cobertura bem feita. Bem demais ali para fazer a cobertura do Davi. Aqui vem Londrina. Por dentro tenta escapar o time do Tubarão. Falta, falta para o Londrina. E vê de novo a falta cometida pelo Sapel em cima do Henrique. O Henrique faz uma função diferente, pelo menos no jogo de hoje, né? Buscando mais o jogo, sendo aí uma espécie de longuine, até com a bola. Mas, depois que mexeu o Emerson Ávila, o time acabou piorando. Tem lateral ali, o time do Atlético. Estamos chegando a quase 40. Eliscauê fez o passe em Julimar. Ultrapassa, recebe. Bem na marcação, Vitão. Bate para frente, corte feito. A bola não sai. Toque para trás. Melhor para o Londrina. Se manda pela direita. A bola vai escapando. Lateral para o time do Atlético. Que está chegando ao quinto empate na competição. É o sexto do Londrina com este resultado. Inclusive, um dos mais dramáticos foi contra o Andraus. E quem marcou o gol foi o Pablo, né? Aquele jogo com o Andraus, eu vou te falar. Se não tivesse esse golzinho salvador do Pablo, o Londrina brigaria contra o rebaixamento. E não para se classificar, né? Na última rodada. Semana que vem é em Curitiba. Passe feito ali por dentro do Luiz Gustavo. Arremate para o gol. Ela vai embora. Tentativa de novo do time do Tubarão. Você vai rever o lance. Olha o Luiz Gustavo achando o Pablo. Ele vira e bate. Ela vai para fora. Você falou Tubarão. Sabe a história do Tubarão? Eu sei. Eu sei. Mas a nossa audiência pode querer ouvir a sua versão. Não, é porque 77 foi sensacional, né? Tem inclusive música da torcida quanto a isso. A campanha do Campeonato Brasileiro, enfim. Eliminou o Vasco em São Januário, né? É. E aí... Olha o Kaique Rocha abusadinho. Você, hein, Kaique? E o jornalista Rubens Cabral noticiou que Londrina parecia um tubarão na época. Aquele filme, né? Fazia muito sucesso. E Vinci Spielberg. E ficou. Assustando todo mundo. O então caçula gigante, né? O time do Londrina. E a origem do furacão, você sabe? Eu sei também. Aqui vem Tiago Enes. Depois você conta essa. Lateral para o time do Londrina. Acho que ele deu escanteio, na verdade. Você está vendo aí o Kaique Rocha para cima do Pablo. Que drible, hein? Isso é a hora de dar um drible desse aí, Morentes? Se você não tiver caneta, você pode pedir para o Kaique que ele vai te apresentar. O Pablo está na bola. Escanteio. Kaique que é o único que jogou todas as partidas do Atlético com o Osorio, viu? É, então dá para dizer que ele é o titular do time, né? Escanteio Londrina, levantamento. Ele mesmo quem tirou. Sobra do Julimar. O Atlético tenta cadenciar mais o jogo. Está aí, Luan Patrick. Você perguntou do furacão. É porque o Atlético teve um time em 1949 que ganhou praticamente todos os jogos. Só restou um. No final, já campeão contra o Ferroviário. Ganhou todos os outros jogos e de goleada. E aquele time que tinha Jackson e Sireno no ataque, ficou conhecido como um furacão. E a partir dali o clube adotou o nome, o apelido. São as histórias do futebol paranaense aqui na N Sports. Tem uma pergunta aqui também, para o nosso querido Guilherme. Já já você vai fazer aqui, está com ela o Sapele. 43, talvez o Atlético já esteja feliz com o empate, hein, Morentes? Não, só para fazer a pergunta para o Gui aqui, o Diego Polizé. Como é que está a situação da mudança de nome do estádio, do furacão? Já já você fala, divide aqui. Julimar recupera o time do Atlético. Jader com ela, carregou. Fernandinho na sobra, é o Eric. É o Eric que tentava achar lá o Canóbio. E é a vez do Londrina sair. Contra-ataque feito, bola de primeira se manda, está com ela ali. Pablo botou na frente, boa chance, saiu, olha o gol do Tubarão! Gol! Do Londrina! De Henrique, camisa 21, numa grande jogada de contra-ataque, para quem sabe quebrar uma invencibilidade de quase dois anos do Atlético no Paranaense. Festa do Henrique, ele entrou no segundo tempo. Você está vendo o passe, dessa vez ele teve calma, tirou o Bento e bateu para o fundo do gol. Castigo para o Atlético, morde forte o Tubarão. De novo para você, Henrique! Um para o Londrina, zero para o Atlético, Rafael Morientes! Duas mudanças que fez o Emerson, né? Que surtiram efeito, o Pablo dando essa enfiada linda, maravilhosa, visão de jogo perfeita do atacante do Tubarão. E o Henrique tendo essa tranquilidade que o Everton não teve. Falando é, Everton, é assim que faz. Um gol importante, dá a vitória, como você bem diz, quebra-se a invencibilidade do Furacão. E também essa vantagem para o Londrina para ir para Curitiba com um moral bastante elevado. Já no finalzinho do jogo, o Londrina morde forte o time do Atlético. O Furacão estava tocando bola ali no meio campo. Roubada esperta! E o Henrique mostrando muito a categoria, hein? Festa do torcedor, Alves Celeste, aos 44 no segundo tempo. E a plaquinha subiu, Henrique! Mais cinco, deu para ver ali, né? Um gol que vai quebrando uma invencibilidade que vem de 23 de março de 2022. Escapa aqui o Eric tentando entrar na área. Toque para trás! Escanteio para o Atlético! Furacão que não desiste. É o atual campeão, ganhou de forma invicta no passado. Chegou a essa fase também, sem perder nenhum jogo. Mas isso não estava nos planos do Henrique. E nem da torcida Alves Celeste. Olha lá o Sapele na bola. O Atlético vai mandar seus homens para o ataque. Levantamento para a grande área. E o toque, ela vai embora. Tiro de meta para o Londrina. 46 minutos. Está caindo a invencibilidade do Furacão. É só o segundo gol, né? Do Henrique com essa camisa do Londrina. Fez contra o Coritiba e fez agora contra o Atlético. Será que ele gosta de fazer gol em time grande? Ou na... Está aguardando para essa reta final. Agora, brincadeiras à parte, esse cara que está na tela aí, a gente fica se perguntando, né? Será que vai pressionado para esse jogo de volta? Como é que se mantém? Porque o Atlético não jogou absolutamente nada hoje do que pode render. Teve alguns lampejos ali, inclusive acho que três. Três. Foram três jogadas consecutivas, inclusive terminando a terceira no quase gol. raspando a bola na trave depois de um escanteio cobrado pelo Bruno Zappelli. Mas, enfim, tem que acontecer alguma coisa, hein? Porque daqui a pouco não dá mais. Aqui vem o time do Atlético. Luan Patrick meteu na área. Subiu o Frazan para cortar. O árbitro já está parando, hein? Já está dando irregularidade no ataque atleticano. Está vendo ali o Di Chorio e o Frazan se estranhando. O Osório resolveu não levar o Gabarra. Optou pelo Di Chorio no lugar do Mastriani. Fez algumas mudanças na equipe. E vai caindo a invencibilidade neste momento. O Atlético que completa 100 anos nessa temporada. E claro que é coroar esse centenário com o título paranaense. Caralho na bola. Movimentação curtinha. Bruno Zappelli. Bola recuada do Londrina, guerrido. Saindo para o jogo de novo o time do Furacão. Londrina se fecha. 48, nós vamos a 50. O Barão que arrastou seu maior público no campeonato nesse jogo. 14 mil pessoas. Lançamento, Thiago Enes faz o corte. Contra-ataque vem Londrina. Aí o Pablo, olhou bem, botou do outro lado. Se manda o Tubarão, toque era para o Longuini. O Atlético recupera. Fernandinho tem pressa chamando o Zappelli. Bruno Zappelli com ela, espera a movimentação. Ninguém vem na bola. Chega para tirar o Pablo. Bom giro do Pablo. Tenta ganhar a bola Canóbio. Ela sai em lateral para o Atlético. O Canóbio tem pressa. 48, vamos para o minuto final de jogo. Pelo menos é o tempo prometido pela arbitragem. Vai caindo a invencibilidade do campeão. O Atlético, campeão invicto no passado, ainda não tinha perdido nessa edição. Cruzamento segundo poste. O desvio do Thiago Enes. Era a chance do empate com o Bruno Zappelli. Escanteio, pode ser o último lance do jogo. Vê a bola do Lua Patrick buscando o contato com o Zappelli. Escanteio para o time do Atlético. Vem bola para a grande área, cruzamento feito. Passa por todo mundo e vai embora. O Londrina vai conseguir a vantagem no empate em Curitiba. A oitava campanha jogando em casa. Abre a série de quartas de final. Um grande resultado diante de um gigante. 1 a 0 para o Tubarão. Sem pressa para repor ali o Neneka. Bate para frente. Apita o árbitro. Fim de jogo no café. Festa da torcida do Tubarão. Cai a invencibilidade do Atlético depois de 29 jogos. Um para o Londrina. Zero para o Atlético. Um grande resultado para o time do Londrina depois de uma primeira fase difícil. Rafael Morientes quebrando a invencibilidade daquele que é considerado o favorito ao título. Pois é, e dá um moral, né? Que a gente sabe que o Londrina precisa. O campeonato começou muito mal. Trancos e barrancos. Treinador com o jogador chegando no meio da competição, como a gente destacou no pré-jogo. Trocando aí o pneu com o carro andando. E agora chega em um momento muito interessante, né? Momento em que você bate de forma categórica, convincente. E até vamos colocar aqui, maiúscula, esse bom time do Atlético. Muito por conta das decisões também equivocadas da sua comissão técnica. De jogadores que ficaram de fora sem a gente saber o porquê ficaram. Não é questão técnica falando, porque ah, mas é estrangeiro, não cabe. Cabe sim, se você organizar certinho tem como tirar um e colocar outro. E a situação do Londrina é a seguinte, vai para Curitiba com esse dever cumprido em casa. Pode se fechar porque gosta de jogar na transição. E tem sim uma grande chance de passar de fase e surpreender muita gente. Inclusive os seus próprios torcedores, que eu confesso que não acreditavam no começo do campeonato que isso fosse acontecer. Guilherme Moreira está no gramado do café. Deve estar com o Henrique, Roberto e Rafael. Esse é o nome da fera. É, o cara que decidiu, né? Já, já, vamos tentar ouvir lá o Guilherme Moreira. Ah, mas é um momento de festa, né? A molecada está comemorando ali com a torcida, daqui a pouco vai puxar no Guilherme ali para poder falar também. E o Londrina emenda a quarta partida sem derrota e a terceira vitória consecutiva, né? Uma paz para trabalhar do Emerson, né? Que está agora também com essa tranquilidade. Um time que vai ganhando corpo e criando também alternativas boas, como a gente viu no banco de reservas. O Luiz foi muito bem, o Japa. Você tem também ali o próprio Pablo que dá essa assistência, pifando para o gol do Henrique. E o Henrique também ressurge, que era um jogador que estava um tanto quanto encostado. Enfim, o Carlson fazendo muito gol. E agora tem o Henrique também. Acho que o Guilherme está acionando, é isso, né? Assim que ele puder. O Atlético, por outro lado, perde pela primeira vez no campeonato e acende luzes de alerta, hein? O Osório mexeu de novo na equipe. Ele promove esse rodízio. Muita gente já questionava isso. Vai para Londrina num jogo já decisivo e perde a primeira. Não tem nada perdido no campeonato. Mas agora a vantagem do empate é do Londrina no jogo da volta na Arena da Baixada. E a torcida aplaudindo. Isso aí é um negócio que a gente tem que reverenciar também, porque o time... Olha lá, vamos ver a estatística daqui a pouco completa, ó. A aposta de bola, a água de salsicha do Atlético. Essa aposta que não vale muita coisa. Mas as finalizações, o Londrina construiu muito mais. Chegou 18 vezes. Aí a chute se agou 9 contra 1. Isso retrata muito o que foi o jogo, né? Um time que fez força e jogou futebol. E o outro que não conseguiu chegar, inclusive, com muita força para isso. E nem fazendo tanta força assim, conseguiu assustar o goleiro Neneca. Se não me engano, eu contei aqui duas chances que teve, né? O Furacão ali com o próprio seu centroavante, camisa 7, o Dichório. Também o Canóbio. Aí com os melhores momentos, né? Desde ali, dessa que foi uma finalização, mas que... É. Essa daí também o nosso querido atacante perdeu, né? Demorou demais para finalizar, mas estava também dado impedimento. O Atlético, na verdade, a impressão que a gente tinha, desde o começo que a bola rolou, é que estava tranquilo, sem muito esforço e que poderia ganhar a hora que ele quisesse, né? E aí, a expectativa que a gente tinha se confirmou. Porque você tem um Londrina que também tem essa capacidade de poder, quando joga um mata-mata, ainda mais contra um time grande, a torcida compra o barulho. Eu falava desses torcedores que estão presentes aqui no Estádio do Café, como o novo gestor, não sei se a gente pode dizer isso, gestor, grupo, diretoria. O pessoal que está comandando Londrina conseguiu fazer isso com muita maestria. Uma torcida que tinha abandonado já o time na reta final da Série B. Um público pife, se não me engano, acho que 200, 300 pessoas comparecendo aos jogos. E aí você consegue levar mais de 10 mil, 14 mil no total, como disse o Guilherme. Então, é uma reaproximação, é um casamento que você dava aí como, de certa forma, já acabado e que consegue reconciliar. E essa reconciliação vai forte, né? Para esse segundo jogo contra o Atlético lá em Curitiba. É, como eu disse, para um time que gosta de jogar na transição. Então, teve essa iniciativa hoje, muito por conta que o Atlético também não abdicou, né? Que não quis jogar. E agora vai para Curitiba para tentar essa, entre aspas, sorte. E aí entra aquilo, né, porque a gente sempre fala, né? Você joga sem obrigação, porque você faz uma partida legal demais. Você não cai porque estava ameaçado até momentos antes de acabar a primeira fase de cair para a Série B do Campeonato Paranaense. consegue se classificar, bate o seu rival, né? Que é o, vamos colocar assim, o time a ser batido estava há mais de um ano sem perder, que é o Atlético. Da forma que jogou, jogando futebol, perdendo gols, era para ter sido dois, três, não fossem os gols que o Everton acabou. É, infelicidade, é claro, só perde quem está ali que tenta e erra. Mas é um resultado que é muito grande para o Londrina no ano. No ano, para o Londrina essa vitória, para dar essa levantada no moral. E para que o time conquiste também vaga na Copa do Brasil. Que, repito, é muito mais importante. Eu digo até, equivale, não sei a sua opinião, mas uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque a Copa do Brasil é o que você vai te dar também sustento para formar um time legal, porque paga muito bem e é uma competição que é maravilhosa. É, como a gente disse aqui, a classificação segue somando pontos. O Londrina vai a 17, né? Eventualmente, para ser eliminado, ele precisa perder o jogo, né? Por mais de um gol diretamente, por um gol leva a decisão aos pênaltis. Mas, eventualmente, dependerá das contas dos outros classificados para tentar pelo menos um quinto lugar. Os quatro primeiros vão à Copa do Brasil. E o Atlético vai tentar seguir nessa busca pelo título estadual no Centenário, jogando domingo que vem dentro da Arena da Baixada. Rafael Morentes esteve comigo com o Guilherme Moreno na transmissão N Sports. Valeu, Rafa! Valeu, Napa! Valeu a todos! Obrigado a todos que estiveram com a gente. N Sports, apaixonados por torcer! E aí E aí E aí E aí E aí E aí . . . . . . . . .